Olá pessoal, retomando nossos estudos aqui, a pedido da nossa amiga Thalita, vamos fazer uma análise do gráfico que ela fez, um estudo, fazer alguns apontamentos, na realidade é só opinião, porque o mercado é muito subjetivo, alguns pontos relevantes, eu também gostaria da contribuição de vocês, alguma coisa que eu não estiver enxergando, mas vamos lá, esse aqui é o Mini E-Mini, lá dos Estados Unidos, S&P 500, aqui começou, já tínhamos um canal estreito, de alta, um topo e forma de cunha, então tá certo aqui, uma reversão, eu só não chamaria aqui de reversão de duas barras, porque na realidade tem três, essa sombra subiu e desceu, reversão de duas barras, isso aqui é uma reversão de três barras, aqui embaixo, tá? Não existe reversão de duas barras quando você já tem uma lateralidade, você já tem uma barra que subiu e desceu, mas eu consideraria micro topo duplo, tá certo, TT deve ser isso, né? Topo duplo. Reversão de três barras, eu acho que poderia ser, né? Reversão de três barras, bom gente, 3RB que seria, né? Reversão de três barras, bom, eu vou pôr do meu jeito aqui, porque senão eu não vou me perder. Reversão de três barras, uma L2, o que que é isso aqui? BD? BD? Barra de desistência, será? Se você tiver aí, tá ali, pode abrir o microfone e falar o que que é. BD? Barra de desistência? Não, Eleandro, eu tô assim, só tá meio travando, é, eu coloquei barra de desistência, eu coloquei BDST e barra de excepção BDCP, mas é que travou aqui a minha tela, não tô vendo onde tu tá. É, barra de decepção aí onde tu tá, isso. Ah, tá, barra de decepção. E o que que é esse CP? CP significa o quê? É, é, abreviação de decepção, barra de decepção. Ah, tá, 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 beleza. Então tá, barra de decepção pode, pode ser. Decepção, perfeito, é assim, barra de decepção, porque compradores foram comprando, 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 veio primeiro, primeiro vem a decepção, depois vem desistência. Não, peraí, BD, então é barra de desistência, não, é decepção. Ah, tá, tá joia. Certo, tá escrito, tá, tá. Tá certo, isso é decepção, barra de sinal, boa barra. O que que é esse N, R? É, é uma marcação minha, que não rompeu, não rompeu a barra anterior. Ah, tá, não rompeu a barra anterior. Beleza, então nós tivemos micro, topo duplo, tá certo. Falha de rompimento, então, da barra anterior. Barra de entrada, cadê? Ah, tá, como barra de entrada, que foi a seguinte. Fazendo uma máxima mais baixa. Veja, nesse contexto, aqui que seria essa máxima mais baixa, essa barrinha? Não, eu considerei ali a barra de sinal, que eu coloquei 2BR, mas aí tu falou que não seria, né, eu entendi. Essa segunda forte barra de baixa, eu considerei a barra de entrada. E aí a terceira ali, o 2G. Certo. Que seria a barra de continuidade, né, essa terceira barrinha. Eu acho que nesse contexto, esse 2G, apesar como barra de sinal, era uma barra de sinal de compra, tá? Eu compraria nela ou sairia, porque nós tínhamos uma tendência, dá a entender, né, anteriormente aqui. Tínhamos uma tendência. Então, eu consideraria esse 2G de compra, ou tá certo o jeito que você fez também, considerar a barra de alto fechando perto de sua máxima. Perfeito. Aí sim, essa não poderia hesitar em comprar. O 2G talvez eu já compraria, tá? O 2Gzinho aqui, porque estamos em tendência. Pelo que dá a entender, né, a média móvel tá subindo, estamos em canal estreito de alta. Se a gente traçar uma linha aqui, ó, vamos ver que rompeu a tendência, uma linha de tendência de alta. Deixa eu até fazer uma aqui junto. Aqui, ó, aqui tínhamos uma linha de tendência, rompeu, falhou. Então, acho que aqui eu já poderia comprar, mas perfeito, pode comprar H2, tanto que o mercado continuou subindo. Aqui também tá certo, o mercado continuou subindo, perfeito, seria uma compra também. Nessa venda, eu particularmente venderia aqui também, ó, talvez venderia sim. Barra 2G, o Brooks fala nos livros que é o único lugar que ela serve como barra de sinal, é em lateralidade só, em falha de rompimento de lateralidade. Até então, se eu for considerar aqui como lateralidade, seria uma venda. Mas, ultimamente, principalmente, ele tem focado muito nessas reversão de 3 barras. Então, eu acho que seria mais seguro vender essa aqui, reversão de 3 barras. Não venderia, talvez, essa barra 2G aqui, hoje em dia, porque o Brooks tem frisado muito, é barras de sinal boa, fechando perto de sua mínima. Tá? Então, a barra 2G, ainda mais, nós temos um canal estreito de alta, ó. Mas, falar que tá errado vender ali, não sei, eu acho que não estaria errado não, tá? Tá? Falha de rompimento da máxima anterior e também você tinha o topo em forma de cunha, perfeito. Seria como se fosse também a segunda entrada desse ponto. Quem não vendeu aqui, vendeu aqui. Aqui nós tivemos um impulso e um canalzinho, ó. Então, é uma venda um pouco arrojada, vamos falar assim, traders agressivos vão vender aqui, tá certo. Tanto que deu certo. Topo duplo. Mas vender barras de sinais melhores, principalmente contra a tendência principal, é mais seguro. Agora, quando você tem aqui um topo duplo e uma correção profunda, ou também é o ombro, cabeça, ombro, aí sim, a barra de sinal acho que não é tão importante não. Que aqui seria, do topo duplo, uma correção profunda. Mas, de qualquer forma, olha qual barra que estartou a queda. Segunda entrada da cunha. Segunda entrada da cunha, do topo e forma de cunha aqui. Perfeito, ó. Aqui seria uma venda ideal também. Essa aqui, se já é uma reversão majoritária de tendência, né? De topo duplo, de máxima mais baixa. Inicialmente, máxima mais alta, depois máxima mais baixa. Trade. Nesse momento, eu falaria que seria 40% de chance. Mas, nessa aqui, você já tem um 60% de chance desse mercado dar um bom movimento. Então, muito bom você destacar esses pontos de entrada. Agora, de novo, eu tive, se aqui for um micro topo duplo, eu poderia falar que é micro topo duplo em contexto com essas duas movimentações aqui. Talvez aqui, subiu, desceu, subiu, desceu. Abaixo, eu poderia também falar que é um micro topo duplo mesmo sendo 2G. Nessa barra aqui. Mas, beleza. Micro topo duplo, cunha, tá certo. Barra de desistência. Reversão de três barras, perfeito. A barra de sinal, a primeira foi ruim. Beleza, você notou. Tá certo. Seria uma barra de sinal ruim. Mas, aí, depois, a reversão de três barras já foi ótima. Eu só não sei se eu, por exemplo, cairia. Talvez eu cairia nessa armadilha aqui, ó. Eu compraria essa barra. Na média móvel, né? Que, querendo ou não, nós estamos tendo ainda máximas e mínimas mais alta. Talvez essa aqui fechou muito boa. Talvez eu compraria nela. Mas, já esperto pra reverter. Porque, realmente, essa aqui é uma barra, uma reversão de duas barras. Na média móvel, muito perto do topo. Muito perto do topo. Você tem que ficar muito ligeiro. Isso aqui poderia esticar pra cima, mas também poderia ser a armadilha. Ainda mais as outras duas barras, ó. A barra de entrada e a barra de continuidade não avançaram. Falharam em romper a máxima anterior. Na verdade, nem chegaram lá. Aí, sim, nós temos aqui, ó. A perfeita barra de desistência. Porque ficou no mesmo nível dessas aqui, ó. O que que significa? Quem comprou já essa H aqui, não foi nem a barra verde. A barra vermelha mesmo, que era comprável. Tava na média móvel. Enquanto eu estou em canal amplo de alta, compradores vão comprar micro fundo duplos, fundos duplos, igual aqui. E também vão comprar barras de baixa, fechando perto da média móvel. Então, tem gente que comprou aqui pra scalp, ó. Comprou esse fechamento aqui, apostando que não romperia a média móvel. Aí, só que você nota que eles só fizeram scalp. Já saíram no fechamento mais alto. E, querendo ou não, ali, aqui é um lugar perfeito pra se observar. O que que vai acontecer? No caso aqui, houve a perfeita barra de desistência. Aí, os compradores ficam de fora por pelo menos cinco barras, né? Até ver o que vai acontecer. No caso aqui, os compradores, os que não saíram, se lascaram. Porque aí, o mercado rompeu muito forte pra baixo. Então, topo duplo mais baixo, tá certo. Topo e forma de ombro, cabeça a ombro. Platôs, tá certo. Vários preços no mesmo nível. Ontem mesmo, até mandei um slide aí pra turma. Acho que foi no fechado, né? Que eu mandei. Sobre a importância de platô, de preços no mesmo nível. Micro cunha, tá certo. Dá pra ser uma micro cunha aqui. E num tempo gráfico menor, você começa a ver esses 2G aqui. Então, forma... Num tempo gráfico menor, nós temos aqui um impulso e um canalzinho aqui, ó. E esses impulso e canal tendem a falhar mesmo e gerar essa situação. Pontos que eu venderia, ó. Até essa barra grande aqui dá pra vender. Ela é uma baixa surpresa majoritária. É um rompimento. Rompeu várias barras anteriores, ó. Rompeu em média umas 20 barras aqui. Então, esse ponto já seria vendível. Até essa barra aqui já seria vendível. Aqui nós tivemos um rompimento e uma boa continuidade. Só que essa venda, eu teria que só tomar cuidado o seguinte. Se houvesse alguma outra barra de reversão de compra aqui. Porque seria a primeira vez que fechou abaixo da média móvel. Depois de, pelo jeito aqui, dezenas de barras. Mas, beleza. É vendível. Talvez tá baixo nessa lateralidade. Mas, querendo ou não, é rompimento muito forte. Mas, a segunda entrada melhor seria aqui mesmo, ó. Perfeito. Aqui seria a outra entrada segunda. Depois disso, modo... Opa. Como é que eu vou desenhar isso? Modo VOF. Né? Venda, fechamentos. Aí, começa a ter gaps entre barras. Aí, o mercado desce forte, ó. Perfeito. Qualquer barra, desde que não seja exagerada igual essa aqui, pode ser vendida. Essa aqui já era perigosa, né? Ela era muito forte e não deu outra, né? Ficou lateralidade aqui por um tempo. Foi um clímax de venda. E, querendo ou não, nós tivemos três clímax de venda. Não sei se vocês notaram. Aqui um pequeno primeiro clímax. Aqui um segundo clímax de venda. E aqui um terceiro, ó. Dificilmente você vai ter três, quatro ou cinco, né? O mercado fica insustentável. Mas é bom observar. Você vai vendo, né? Querendo ou não, três clímax de venda. Uma correção é provável. E foi o que aconteceu. E aqui teve o quarto, ó. Um quarto clímax de venda, mas já com muita sobreposição. Não deu outra. Aí sim, aqui eu acho que seria, assim, uma boa compra. Aqui, essa compra é perigosa. Essa aqui. Pode até comprar, porque nós temos um microfundo duplo. Eu não sei o que tem pra trás. Talvez 50% de alguma coisa, 62%. Eu acho relevante. Mas essa compra eu teria que tomar cuidado com ela, porque a mesma coisa. Eu não tenho reversão de duas barras que não... Bom, não sei. Ficou no linear. Ficou meio obscuro. É uma terceira puxada? Pode ser uma reversão climática. Como é que chama isso, gente? Fundo em forma de cunha climática, né? Pode ser. Pode ser uma venda aqui, sim. Um fundo em forma de cunha climática. Mas mais seguro comprar seria aqui, ó. Mesmo essa barrinha fechando de baixa, poderia comprar ou aqui ou aqui. Perfeito, ó. Essa compra aqui seria mais segura. Mas você já poderia se adiantar e comprar na H. Lembrando que embora H2 com preço melhor possa ser armadilha, e poderia acontecer mais uma pequena perna pra baixo, hein? Poderia. Então, só fiquem atentos com isso. Aqui, quem tá comprando aqui são os mais... Como que diz? Os mais agressivos já compram aqui. Mas mais segurança seria comprar aqui. Beleza. Aqui também pode comprar. Querendo ou não, eu tenho uma alta surpresa majoritária aqui. Ou minoritária que seja, né? Mas aqui eu tenho um rompimento relevante. Uma coisa a ser observada aqui, ó. Eu tenho uma lateralidade. Essa lateralidade foi atravessada com uma perna só. Eu falo isso com muita frequência, né? Então, ó. São grandes as chances e é um dos melhores tipos de reversão que tem. Foi esse, ó. Então, acabou que não avançou muito, mas pagou. Acho que pelo menos um pra um. Então, nós temos um pequeno movimento projetado aqui com base... Eu acho que você fez certinho. É esse aqui, ó. Com base nos corpos aqui, inicialmente projetado pra cima. Ou até mesmo da perna projetado pra cima, que deu certinho. É isso mesmo. Aqui o mercado já tava no modo sempre vendido. Então, acaba que aqui era uma bandeira de baixa em forma de cunha. Ó, isso é muito bom. Tem que ser observado mesmo essas retrações. 50, 62, 75 ou qualquer coisa no intermédio disso. Qualquer retração nesse meio. E deixou gaps abertos, ó. Olha que legal. Ficou gaps. Você deixou aqui. Você notou isso. Legal. Tem que ser observado. Gap entre barras. Gap de rompimento da queda. Não, perfeito. Perfeito. Muitas coisas legais observadas aí. Aqui, ó. Nessa pequena... Aqui que seria o acho principal, né? Esse gapzinho aqui. Ou até o gap maior também não tem problema. Ou essa mínima aqui. Ah, quando tava caindo... Uma coisa que a gente não pode esquecer. Aqui eu tenho um topo duplo. Aqui eu tenho linha de pescoço, ó. Tá? Não deixem de observar isso. E acaba que isso aqui você tem pelo menos essa projeção pra baixo. Mas como desceu muito forte, eu acho que fez dois pra um aqui, ó. Dessa projeção. Dois pra um. Dessa lateralidade aqui, ó. Um desceu muito forte. Porque eu não vejo nenhuma justificativa pra esse movimento projetado. Aqui, ó. Ter sido tão grande, né? É, deve ter sido dobrado. Esse movimento fez dois pra um dele. Até porque é muito coerente isso, fazer essa projeção. Ah, você fez aqui, né? Não. O que você fez aqui? P1, P2. Perna 1, perna 2, né? Deve ser. Talvez isso aqui. Perna 1, perna 2. Ah, tá. Foi isso mesmo. Aqui é o alvo. Seria o alvo. E deve ter sido duplicado. O mercado deve ter feito dois pra um disso aqui. Quem vendeu aqui, como o stop tava lá em cima, né? E ele quer dois pra um, assumiu duas vezes o risco. Perfeito. Seria também uma coisa a ser observado. Vamos ver aqui embaixo. Reversão de duas barras. Não. Eu não tenho reversão de duas barras em lateralidade. Se tivesse aqui, já é rompimento, é lateralidade. Mas aqui eu não tenho reversão de duas barras. Porque tem muita sobreposição. Reversão tem que ser o... Essas duas aqui, até pode ser. Elas eram. Reversão de duas barras. Mas depois que eu já tenho muita sobreposição, tenho que tratar isso aqui como lateralidade. Lateralidade não é reversão. Uma coisa interessante também pra gente sempre observar, porque se opera cada coisa conforme ela tá sendo. E as projeções vai ser sobre o que era. Um exemplo. Agora eu falei de um mês, mas é o seguinte. Se aqui fosse uma reversão de duas barras, o mercado poderia estar revertendo. Realmente, projeções pra cima. Poderia ser retomada. Mas a partir do momento que aqui eu tenho uma lateralidade, eu já busco a projeção dela pra cima. Perfeito. É isso aqui mesmo. Aí foi o... Ô Leandro, uma... Desculpa. Posso perguntar? Claro. Você comentou dessa questão da lateralidade. Por isso não é uma 2RB, né? Então ali, a partir do momento que acumulou o quê? Mais cinco barras, mais ou menos, eu já desconsidero a reversão de duas barras? Posso considerar o quê? Até três barras? Sim, pode desconsiderar. Você já não fica procurando reversão de duas barras. Mas... Hs. Tá certo. O jeito que você fez é em considerar H. É uma H2. Ou H3, porque eu tenho uma puxada pra baixo. Duas. Três. Querendo ou não, o mercado tentou ir três vezes pra baixo. Uma, duas, três. Falhou nas três. Aí beleza. Tô comprando uma H3 também. Aí, você vê, eu já não tô procurando reversão de duas barras. Tô procurando uma H3 pra entrar. Que foi o caso aí. O micro topo triplo, fundo triplo, né? Eu poderia considerar aqui um micro fundo triplo. Reversão de duas barras vai ser só... Essa aqui pode ser reversão de duas barras, até porque o preço tava aqui embaixo, se deslocou. Aí eu tenho reversão de duas barras aqui, ou de três barras. Qual outro ponto que seria reversão de duas barras? Quer ver? Pra ficar fácil. Aqui, ó. O mercado tá se movendo aqui. Aí fez uma barra que reverteu outra ou outras. Aqui. Aqui eu tenho um exemplo, se rompesse abaixo. Reversão de várias barras. Ó. Reverteu várias barras. Agora, dentro de lateralidade, você não tem reversões, né? Você tem uma lateralidade. É só o termo técnico, né? Querendo ou não, o nome que se dá não interessa. É uma H3. Querendo ou não, justifica. A entrada, a compra. É só pra fins técnicos. O que você considerou barra de sinal ruim do hoje? Perfeito. Não é tão boa a entrada, mas justifica. Já é uma H. Já é a terceira vez que o mercado tentou ir pra baixo, falhou. Então, quem quer se antecipar, é uma entrada. A barra de sinal foi ruim, mas eu acho que o contexto é bom. Outra coisa. Por que que esse contexto começa a ser bom? Eu tenho uma lateralidade aqui, ó. E uma coisa a ser observada. Eu tenho uma pequena barra ou small bar no fundo. Então, acaba que o contexto fica bom. Poderia comprar o... Aí, depois, vem a barra de sinal ótima, que seria essa. Uma barra ótima. Um platô de corpos. Oi? Um platô de corpos. No fundo, aí, ó. Um platô. Um platô. Um platô no fundo. Aqui, né? Que você está falando, né? Aqui, ah, tá. Aqui. Nos corpos. Nos corpos, aqui. Sim. As duas coisas poderiam ser observadas, tá? Ele está indo pra aí. Pode ajustar aqui e sempre acrescentar. Platôs. Deixa eu multar aqui, que tem algum microfone aberto. Com ruído de fundo. Sempre observe platôs ou de corpos ou de microfundos aqui, ó. E platôs, gente. O Brooks considera três toques exatos, perfeitos, já é platô. Mas ele fala que tem que ser cinco pra ser forte, tá? Pra ser mais forte, tem que ter cinco. Mas três toques já é platô. Já é relevante. Poderia, então, perfeito. Comprar aqui, comprar aqui, considerar isso aqui como impulso e observar o contexto depois, ó. Aqui nós tivemos um impulso e um canal, ó. Início de um possível novo ciclo. Aqui veio o canal, posteriormente. Depois tornou lateralidade de novo, esperando um novo rompimento. Então, se aqui já mudei com ciclo de canal, a entrada mais segura, legal, é essa aqui mesmo, ó. Eu ficaria com medo de fazer essa venda aqui, ó. Essa. Essa barra é muito grande. Essa barra é muito grande nessa lateralidade, ó. Eu ficaria com medo dessa barra aqui, de vender ela. Embora nós tivemos micro topo duplo, eu poderia, talvez, ter a sorte de ser perna 1, fez uma boa correção, perna 2. Tá, beleza. Se eu vendi aqui, stop ela em cima, mas grande desse jeito, se não tiver continuidade, fica esperto pra sair no 0 a 0. Tanto que aconteceu isso, ó. Do meu ponto de vista, quem vendeu ela, nessa barra saiu no 0 a 0, ó. Então, é igual eu digo, não tem errado ou certo, se você vendeu aqui, você só fica esperto. Ela até rimou. Se vendeu ela, aqui, ó. O pessoal desistiu nessa barra aqui. Saíram no 0 a 0, ó. Acabou que essa aqui virou uma barrinha de decepção também. Mas não adianta. Aí ficou lateral, o preço... Mas só ficaria esperto com isso. A melhor entrada, eu consideraria só essa aqui mesmo, ó. Porque aí é uma barra pequena, topo duplo aqui. A primeira entrada de um topo e forma de cunha, né? Uma, duas, três. Aqui é a segunda entrada. E eu teria também um micro, ombro, cabeça, ombro, né? Aqui, 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 ó. A favor do último movimento. Gente, essa entrada não existe. Aqui, eu tenho, depois dessa queda, gap de barra na média. Essa barra aqui, ó. Essa aqui foi o Deus que colocou no caminho pra ser vendida. Certo? Mas não foi muito longe. Mas essa aqui, cuidado. Às vezes é o satanás que colocou pra te prender na venda aí. É mínimas cada vez mais baixas. Sim. Aqui, né? Essas mínimas. Mas acabou que virou de novo. Olha quem? Impulso. Canal. Canal, né? De novo, impulso e canal. Quando se vende isso aqui, ou desce com essa força, com esse ânimo aqui, com esse ímpeto, ou preste muita atenção nas três puxadas, tá? Preste muita atenção pra você não ficar sonhando e querendo ou não o preço. Opa. Deixa eu aumentar aqui. Agora, aproximar essa regiãozinha aqui. Ficar sonhando que isso aqui vai cair ou vai fazer, ó. Isso aqui pode ser até uma armadilha de segunda perna, ó. Os vendedores estão esperando essa segunda perna. Que acabou armadilhando, ó. Aqui, ó. Essa segunda perna não tá com o tamanho da primeira, né? Não, não tá, não. Então, perna 1, perna 2 não foi do mesmo tamanho. Acabou virando armadilha de segunda perna. Não desceu do jeito que queriam. Tudo sobrepostas. E é o que eu digo. Você tá vendido, mas fique de olho pra comprar. Essa compra... Será que seria boa? Ela funcionou muito bem. Funcionou muito bem, mas a barra de sinal não foi boa. Mas justifica por ter microfundo duplo. Se eu olhar vários motivos, acho que justificaria arriscar essa compra. Lembrando que é uma compra que se te armadilhar, você tem que ter disposto a obedecer o micro canal, né? Mas eu falo pela barra só de sinal não servou. Mas o resto favoreceu. Fundo em forma de cunha. Cunha aninhada. E eu tenho falha de rompimento dessa mínima que é relevante. Eu tenho H1 aqui que você diz, tá certo? H5 implícita. Dentro dessa queda, talvez? 1, 2, 3. Eu tive um fundo em forma de cunha aqui. Um pulso, né? Um canalzinho. Fundo em forma de cunha. Aí fez mais duas pernas pra baixo. Pode ser. Pode ser uma H5 implícita assim. Ou a segunda perna que se cumpriu depois da falha, né? Desse fundo em forma de cunha aqui, ó. Impulso, canal ou fundo em forma de cunha até aqui. Como falhou, mesmo não sendo acionado, o mercado fez mais duas pernas pra baixo. É, beleza. Sobre esse critério, poderia se até arriscar a comprar. Só tinha que ficar esperto, né? Não estopar de qualquer jeito. Barra de sinal ruim. Precisa de pelo menos uma boa barra de entrada, que aí sim teve. E continuidade. Porque... Bom, vamos lá. Venda boa não foi acionada. Ainda bem. Então, você poderia continuar comprado. Aqui. Dava pra comprar? Eu acho que dava. Dava pra comprar. Você teve um impulso aqui. Mais uma perna pra cima aqui. Seria provável. Só que não seria das melhores a entrada. Claro que não. Mas... Dá pra comprar? Dá. Só ficar esperto com essa terceira puxada que provavelmente você teria. E teve. Mas você vê, não foi muito longe. Só que aqui, de novo. Olha lá. A barra de sinal não muito boa de venda. Não muito boa. Eu acho que talvez eu venderia aqui. Eu teria vendido. Só que eu ficaria lá, passando calor. Passando calor até o mercado realmente cair aqui. Reversão de duas barras. Você deve estar falando daqui, né? Aí sim. É uma reversão de duas barras também. Na realidade, isso aqui foi uma reversão de várias barras, né? Essa barra reverteu várias. Essa grande aqui, ó. Reversão de várias barras. Barra de desistência. Não, de decepção, desculpa. Barra de decepção. Tá certo. Uma barra de decepção pra quem vendeu aqui. Se decepcionou. Aí aqui, com força, nós tivemos a barra de desistência. O mercado veio aqui, testou a mínima anterior. O fechamento mais baixo anterior, ó. Perfeito. Aqui seria uma compra perfeita. E notem, olha pra você ver, quando une contexto, vários motivos dentro do contexto. Não é porque o gráfico tá parado, não. Mas olha como é eficiente. Olha como o price action é eficiente. E quando se faz esses, encontra esses vários motivos. Aqui, ó. Não é pra se hesitar a comprar aqui. Lembrando que você pode comprar até aqui também, tá certo. E aí, depois disso, olha lá, entrou em modo coffee de novo. Compre fechamentos. E tá certinho. Impulso canal. Oi. Eu tava assistindo na entrevista do Brooks ontem. Fala que esse é um dos padrões que ele mais gosta. Fundo duplo, com a segunda perna feita em um cunho. Ah, então, esse fundo duplo é matador. Esse é matador. É dois, né? Isso aí eu falo direto na sala, não falo? Que esse aqui você não tem 40, 50% de probabilidade, não, meu. Esse aqui você deve ter uns 60, 70. Porque o tanto é que funciona. É diferente daquela perna, né? Que desce climaticamente, ó. Que desce desse jeito aqui, ó. Pra quem não tá entendendo do que nós estamos falando. Quando você tem um fundo duplo e ele desce aqui, ó. Muito forte. Gente, qualquer movimento muito forte, ele pode ter mais uma puxada pra baixo. Ele pode acionar uma L1. Se vai ser longo ou curto, a gente não sabe. Às vezes, a maioria das vezes não é. Mas, agora, quando desce desse jeito, tudo sobreposto, cara, esses são meus treitos favoritos. Esses aqui, ó. O fundo duplo. Você tem as três puxadas pra baixo. E essa... E não importa essa barra aqui, essa aqui, essa terceira, ser grande. Porque ela acaba sendo uma grande barra tarde na tendência. Isso aqui é uma tendência. É uma tendência isso aqui. Essa correção. E, querendo ou não, essa barra tá forte. Outra coisa. Dentro de lateralidade, a segunda ou a terceira perna, geralmente, é violenta. Mas ela serve só pra armadilhar o vendedor. Pelo amor de Albrooks, não me vendam essa barra aqui, ó. Por mais atrativa que seja. Aqui é lugar de modo coffee. Em lateralidade, você compra fechamentos. Compra fechamentos. Então, não é porque o gráfico tá parado, não. Dentro dos ensinamentos do Brooks, essa barra aqui, nesse contexto, é pra ser comprada por ordem limitada. E muitos vendem. Aí ele fica armadilhado. Esquece de olhar esses detalhes, né? Que a gente não deixa passar. Porque é os melhores trades que tem. Só se eu tiver distraído, pra não pegar uma situação dessa. E lembrando, gente, eu, Leandro, tinha uma dificuldade muito grande. Se eu não comprasse aqui antigamente, eu não comprava aqui, nem aqui. Esperava, esperando. Ficava meia hora, uma hora, esperando o próximo setado. Se não comprou aqui, compra nessa. Compra nessa. Porque, ó, você tá num rompimento. Você tá numa nova fase, num novo ciclo do mercado. Acaba que você tenha um impulso. Até aqui você pode comprar. E qual que é a projeção? Isso aqui pra cima. Tá certinho, Thalito. Perfeito. Não é à toa que a Thalito tá na melhor sala de price action do Brasil, né? Aqui, ó. Tá certinho. Compra, 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 compra. Não venda, venda, não venda, não venda, não venda. Contra essa força, né? Canal estreito de alto. Outra coisa que eu colocaria pra melhorar, Thalito, pra você melhorar até a sua percepção. Barras ruins pra vender são barras boas pra quê? Pra comprar. Isso aqui até é pra reforçar o trade system de vocês. Coloca um verdinho aqui também, ó, nos teus recaps. Eu sei que... Eu atualmente, eu nem tô pondo isso aqui toda hora pra não poluir meus gráficos, mas assim, porque eu também já peguei o jeito, tô fazendo isso. Mas pra me ajudar, eu fiz isso muito. Ficar pondo... Principalmente coisa que eu tô hesitando. Aí sim, eu até ponho hoje em dia. Barra ruim pra vender é barra boa pra comprar. Ou seja, nesse canal estreito de alta aqui, essa barra não dá pra vender, né? Porque são ruins. Então, você compra. Põe pra comprar de baixo também, pra aproveitar mais e às vezes você passar menos calor. Lógico, quando você compra aqui, stock técnico tá lá embaixo, mas a sua probabilidade tá muito grande. Só não evite comprar, às vezes, a terceira puxada, né? No caso aqui, ó, aqui era a terceira. Poderia formar um topo em forma de cunha aqui, aí toma cuidado pra não comprar embaixo de barra da terceira, talvez. Porque aí, querendo ou não, o mercado faz topo em forma de cunha, no caso, deu uma puxada maior aqui. Essa venda aqui, ó, eu não venderia. Essa barrinha do G aqui, não, porque, ó, nós não tomamos extremo de lateralidade. O mercado poderia continuar com essa subida aqui forte pra cima ainda. Essa barra aqui, ó, essa, você pôs uma venda logo abaixo dela, eu não venderia. Essa aqui, a venda seria embaixo dela, né? Não foi acionado. Aí depois veio um doji, então, eu acho que a gente enfraqueceu a queda, eu não venderia também, não, ó, aqui. Aqui, essa barra, eu acho que eu não venderia. Porque uma coisa, você vender essa barra grande de baixa, o mercado tá com momentum, os vendedores dominaram, mas aí depois já formou um doji logo em seguida. Seria como se fosse isso, ó, aqui foi a minha barra de sinal, ruim, aqui foi a barra de entrada, é onde acionou a minha venda por acionar uma L, e aqui foi a barra de continuidade, ó, ruim, uma continuidade ruim. Mas, aquela, lembra que é a coisa que eu sempre falo, até falo na sala, quer vender? Venda, até venda, mas se der uma compra, volte pra compra. Quando você vende aqui, pode até vender, não tá errado, mas não perca o foco da tendência do canal, né, no caso aqui, média móvel, poderia tá conduzindo o preço mesmo, então só não perca o foco disso, porque, ó, houve uma rejeição aqui, ó, houve uma falha de rompimento, aí fez um fundo duplo aqui, e perfeito, ó, ó, vamos ver se a percepção, você pôs essa linha aqui, é, deixa eu ver se você colocou uma coisa interessante aqui, quer ver? L1, L2, L3, falhado? Não, os motivos dessa estão ali em cima, inclusive essa, é porque daqui eu não tô conseguindo ver, os motivos de compra desse doji estão um pouquinho mais pra cima, não tá aparecendo na tela, que essa, inclusive, foi uma dúvida. Deixa eu ver aqui, aqui, contei, você tocou na média móvel, fechou acima, certo? A perna de correção teve um doji, né, um elo fraco, ah, tá certo, você pôs isso, então tá certo, enfraqueceu, né, a queda, 75% do primeiro impulso, nós estamos falando desse doji aqui na média móvel, né, beleza? Isso, isso. Fundo majoritário dessa alta não foi rompido, certo? Contra a minha compra, gap de exaustão, topo anterior, isso, você notou uma coisa interessante aqui, gap de exaustão. Essa aqui, agora vamos lá, uma coisa que você não pôs aqui, que é importantíssima, essa barra aqui, essa perna aqui é climática, e é normal eles virem testar o início dela, deixa eu ir marcando aqui, aqui eu tenho uma perna grande tarde na tendência, aqui então é um lugar normal que eles vão tentar fazer um fundo duplo, eles vão tentar fazer um fundo duplo, aqui é um teste de movimento de compra climática, de clímax de compra, clímax de compra fica melhor, então acaba que fazem o fundo duplo sim, fizeram um fundo duplo aqui, era uma compra com a barra de sinal ruim, mas um contexto bom para tentar subir, porque subiu muito forte, só que essa compra, você fez certinho aí a leitura, que é o seguinte, se ela falhar, como falhou, acabou virando o que? barra de desistência aqui, essa aqui virou barra de desistência, aqui nós tivemos a barra de decepção dos compradores COF, os compradores compra e fechamento, aqui virou barra de desistência, então aqui sim, aí eu tive uma ótima venda, porque eu tive uma barra de baixa, depois uma barra de continuidade de baixa também, então aqui seria uma venda, e olha que interessante, aqui nós tivemos então um fundo duplo que falhou, falha de fundo duplo que gera movimento projetado para baixo, você chegou a notar isso? deixa eu ver aqui, não, sim, barra de desistência, barra de desistência, tem que notar sempre isso, falha de fundo duplo, o mercado simplesmente fez falhar, os compradores, de novo se armadilharam aqui, de novo, outra compra ruim, vamos dizer em termos de barra, que armadilhou muita gente, é como se fosse uma bandeira de alta aqui, um fundo de forma de H2 de novo, repetindo H1, H2, depois H1, H2, H3, fundo triplo aqui, e de novo armadilhou compradores, só que o comprador que comprou aqui, ele pediu para ficar armadilhado, porque você já tinha quatro barras de baixa muito forte, eu já tinha uma boa reversão aqui, lembra que nós estudamos isso aqui domingo, retrasado, se eu não me engano, no leitura do livro barra barra, aqui eu tenho uma boa reversão, com gaps abertos, barras de sinais fechando, essa aqui perto de sua mínima, barra careca, venderam desde o começo da barra, então, ou seja, o comprador daqui pediu para ficar armadilhado, onde ele vai ser armadilhado, onde vai ser o stop dele, a gente pode vender, eu venderia já essa barra aqui, essa barra vermelha, se caso não tivesse vendido aqui, eu venderia essa barra vermelha aqui, essa de queda, pode ver que só deu um calorzinho, armadilhou de novo, armadilhou de novo aqui na H, aqui o preço derreteu, eles tiveram que desistir, de novo, tiveram que ser tudo estopado, por isso que gerou essa barra, porque observem, sob outra perspectiva, todo canal de baixo é uma bandeira de alta, então, compradores tentaram retomar uma vez, só nesse pequeno movimento, compradores tentaram retomar a tendência de novo, e falharam, tudo que o mercado tenta duas vezes e falha, vem para baixo, por isso que essa projeção aqui foi fenomenal, o mercado caiu muito forte ali. outra coisa, máximas cada vez mais baixas, em lateralidade, isso pronuncia rompimento para baixo, seria outro motivo, o pessoal da turma sabe do que estou falando, a gente direto trata disso, então, poderia observar esses vários pontos aí. aqui houve abertura 10h30 da manhã, então, o mercado à vista americano, uma forte barra de queda, o efeito aqui foi reverso daqui, mesma leitura que eu fiz aqui, seria um clímax de compra, aqui eu tive um clímax de venda, olha lá, eles fazem um topo duplo, se falhasse, era uma projeção para cima, mas não, o fundo, o topo duplo aqui foi, o topo duplo aqui foi bem sucedido, acabou que ela deu continuidade e cumpriu a projeção aí da falha do fundo duplo aqui. Legal. Abertura das 10h da manhã, só observar que é o seguinte, as probabilidades mudam na abertura de mercado sempre, tá? Esses dias mesmo, essa é a semana passada, eu estava estudando sobre isso, abertura de mercado que é 40%, às vezes é 50%, é 60%, por causa da volatilidade que o mercado tem e aquela situação da qual a armadilha de um lado para levar do outro, aquela briga de braços que alguém vai perder a princípio, a não ser que fique uma lateralidade na primeira hora, tem que ficar esperto com isso, mas abriu, independente do que o mercado estiver fazendo, ou seja, aqui é uma barra de sinal ruim para vender, vamos dizer assim, mas ainda assim é barra de sinal, ela fechou abaixo do seu ponto médio e ela já era uma terceira puxada implícita aqui, ou duas que sejam, não importa, uma puxada, duas, tenho a sombra aqui e três, não querendo ou não, eu tenho a bandeira de baixo em forma de punho, esse que o Thiago Gava agora há pouco mencionou, é um topo duplo com três puxadas, a barra de sinal foi ruim em um certo aspecto, mas ainda era válida, quem estudar o início lá do curso completo vai ver outros livros também, é uma barra de sinal ruim, mas fechou abaixo do seu ponto médio, é o que chamam de estrela cadente, na análise técnica clássica, os que dão nome aos candles, estrela cadente serve como barra de sinal, tanto que o mercado retomou retomou a queda que fez o teste dessa barra climática, por isso desabou forte aqui, legal. Dentro desse gráfico, alguém quer apontar mais alguma coisa? Dentro do contexto geral, seria um dia de lateralidade, anteriormente aqui eu acho que foi uma tendência de alta, aqui rompeu forte, aqui subiu forte, o mercado ficou confuso, ficou em lateralidade, entrou em modo rompimento aqui, não sei, depois, talvez com a abertura 10,5, o mercado pode ter dobrado isso aqui para baixo ou voltado e subido. Leandro, só um comentário ali, para o contexto, a 10,5 é onde está ali, mais ou menos no meio do slide, onde tem o candle com duas bolinhas pretas marcadas, e aqui eu só coloquei essa linha aqui preta com tracejado, que é a marcação da abertura, então eu entendi que o mercado ficou testando essa região da abertura. cadê a bolinha preta? Está aqui no gráfico? Sim, mais para a tua esquerda. Aqui. Ah, obrigada, Tiago. Ah, tá, essa regiãozinha aqui, né? Tá, abertura e ficou testando. Os próximos gráficos é relacionado aqui ou não? A esse? Deixa eu ver aqui o próximo. Não, é outra coisa totalmente diferente. Beleza. de quando que é isso aqui? O dia? Esse aí é do dia 20, esse agora que tu tá na tela é do dia 22. Terça, segunda, é... Ah, tá, é recente, né? Vamos dar uma olhadinha nele lá, até pra gente ver o que que aconteceu. Esse é o S&P 500, o dia 22 do 3. 22 do 3. Aqui. Aí, 10 e meia, aqui, olha o rolo todo aqui. Olha lá, aquela foi a queda, aí aqui, abriu, 10 e meia, abriu aqui, né? Aquela foi a subida, não, o gráfico tá errado, aqui que tô de errado aqui, usa 500, aqui subiu forte, aí foi aquela queda, cadê aquilo? As barras ficaram um pouquinho diferentes, hein? É, elas ficam diferentes mesmo, é porque, é, eu tô pela, 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 pela ninja, e aí tu tá pela Active Trades, né? Então dá uma diferença. Dá uma diferença, é. Olha o que o Fábio falou ali, Achei, Eu tava no lugar errado, aqui, ó. Não, tava não. Oi, pode falar, Fábio. No chat, alguém falou que, é porque é a Micro. Ah, tem outro ativo, sem ser uso aqui, ó? Nunca achei o ativo. Esse gráfico que o Andro tá, também é do Micro. dez e meia. Aqui foi dez e meia, mas não tá errado não a hora? Tá parecendo que aqui, que é o fim do dia? Olha lá, dezessete horas, aquela queda, até que eu comecionei, a barra de sinal foi essa duzentos e cinquenta e um. Eu acho que você errou no horário, hein? Ou eu tô... É. Ah, desculpa, a abertura das dez e meia foi aqui. Tá, não, então tá certo. Aqui foi a abertura das dez e meia, eu tava pensando que era aqui. Não, tá certo, então. Aí tá, o preço ficou orbitando na abertura, então tá certo. Desculpa, aqui eu fiz a leitura errada. Aqui já era cinco horas da tarde, Seis horas, nessa fase, dessas barras. Isso, isso. Aí eu que li errado, boi. Vai tá certo, ó, abertura, o preço ficou orbitando na abertura, perfeito, isso é interessante. Tanto que isso gera trades, ó. Quando você fez essa compra aqui, ou quem fizesse essa compra, a abertura do dia é relevante, ó, olha onde o preço parou. Então, eu poderia comprar aqui pra testar a abertura. Aí, foi acima da abertura, voltou de novo na abertura, tá perfeito, isso mesmo, são pontos relevantes. Aí, depois, a mima do dia, que foi testada de novo, e aqui, ó, olha que interessante, é essa compra, que é essa que eu não comentei. Eu tive as três puxadas pra baixo, aqui eu tive uma reversão de três barras, meio mal feita, mas era, né, uma reversão de duas barras, vamos dizer assim. igual eu falei aquela hora, né, tava meio que sobreposto aqui, mas não tem problema, é barra de sinal, serve como sinal, reversão de duas barras, nem for de corpos, é pra ser, é, perfeito, a compra aqui, teste desse ponto de entrada, do fundo duplo, ou, outra coisa que aqui era também, poderia falar, fundo duplo, e uma correção profunda aqui, tá, é uma segunda entrada desse fundo duplo, por isso que aqui é uma boa entrada de compra, tá, mesmo tendo caído forte, preço chegou já duas vezes foi, os compradores já entraram, né, aqui, então a terceira provavelmente entraria de novo, se eu tivesse mais tempo, eu arriscaria comprar ali, tanto que se a gente for olhar no gráfico, olha lá, compraram de novo, na hora que abriu, o mercado, olha lá, que ele fecha, né, às 17h, às 19h, fecha às 19h, olha lá, fundo duplo aqui embaixo, desse que eu tô comentando, aqui, aqui, região, compraram de novo, compraram uma vez, compraram de novo, foram levando, até fazer de novo todo o ciclo, um, dois, três, né, venda aqui, é a venda legal aqui, ou reversão de três barras, aí depois o mercado voltou a cair. Vamos pro próximo dia. Legal, aqui, observar, né, top forma de cunha, aqui gerava uma venda mesmo, tá certo, canal estreito de alta até aqui, depois, ó, rompeu a média e fechou um corpo totalmente abaixo da média, essa regiãozinha, então, já poderia começar a vender de novo, e, acaba aqui, uma puxada, duas, três, aqui eu acho que foi uma bandeira que falhou, olha lá, mercado fez, né, uma H1, um H2, um H3 aqui, falhou, o que é esperado? Duas pernas pra baixo, ou a projeção disso aqui, né, pra baixo, ó, essa projeção, né, não precisa nem puxar aqui, com certeza foi. É, outra coisa interessante, ó, aqui houve a efetiva falha dessa bandeira, então, nesse ponto, eu tenho mais uma perna pra baixo, tá, eu fico esperto que aqui eu tenho mais uma perna pra baixo, aí acabou que fez outra bandeirinha, olha lá, o mercado continuou caindo, e outra coisa a ser observada aqui, ó, eu tive um rompimento, correção, pra voltar a cair, isso aqui tem a análise técnica clássica, olha muito, o pessoal lá entra, né, rompimento, correção, gaps ficaram abertos, beleza, então já indica força vendedora, e indica que você não pode comprar, evitar comprar, a não ser que você tenha uma boa barra de compra, né, uma boa pressão compradora, coisa que não tivemos, ó, você não vê nenhuma boa barra de compra, de compra aqui, eu acho que talvez, se quisesse arriscar uma compra, era nessa barrinha aqui, porque nós tivemos uma, uma barra positiva, outra, mas, o, é o que eu falo, se você arriscar comprar aqui, e não tiver pressão compradora, não sai fora, porque aqui eu tenho gaps em aberto, gaps em aberto aqui, é matador aqui, essas vendas, ó, essas vendas, acaba que tá certo, ó, impulso, e canal, se você, por exemplo, compra aqui, você vai ter que suportar, essas três puxadas, e chegar aqui embaixo, pensar em comprar de novo, pra melhorar teu preço, e é justamente aqui, ó, uma entrada, seria nessa barra, ou nessa, ó, essa aqui também, seria, já legal, pra se comprar, né, barra de alto, fechando perto de sua máxima, mas, só fique esperto, se comprasse aqui, ou comprasse aqui, ó, eu já tenho mais de 20 barras, abaixo da média, se aqui encontrar vendedores, ó, fica esperto, pra voltar a vender, tá, mas não foi o caso, só fica esperto, nesse sentido, média móvel, já tenho mais de 20, 30 barras aqui, aí a partir do momento, que eu tenho, um rompimento, e uma continuidade, e um corpo, fechando totalmente, lembra do setup, que eu mostrei, a turma vai lembrar, segunda, aqui, o setup aqui, então, aqui seria uma compra, só que o mercado, não teve continuidade, ficou enrolado ainda, tinha que ficar esperto com ela, mas, querendo ou não, aqui, era um setup de rompimento, aí, que, eu vi, até como, foi com um bred, na realidade, mas, o Brooks fala muito, disso aqui, na enciclopédia, também, no curso completo, gente, esse tipo de operação, aqui, essa lateralidade, eu, tomaria cuidado, tá, não operem, isso aqui, fica de olho, para fazer alguma entrada, perfeito, mas, operar mesmo, fique esperto, ou atento, tente entrar, o mais baixo possível, caso, acredite, que aqui, seja o fundo, mas, só que, aqui, também, poderia ser só uma bandeira, e voltar a cair, né, apesar que, aqui, houve muita sobreposição, não teve nada de espetacular, nessa queda, mas, ficaram vários gaps em abertos, aí, aqui, lateralidade, e ela durou, em média, umas 20 barras, isso aqui, anula, as forças dessa queda, e o mercado, tem probabilidade, de ir para qualquer lado, poderia, tanto romper para cima, quanto romper para baixo, ficar só esperto com isso, aí, tem que esperar uma boa barra de sinal, eu acho, Leandro, uma dúvida com relação a essa, deixa eu marcar aqui, essa venda aqui, que eu marquei, esta aqui, já era uma venda tardia, né, eu até, é uma das minhas dúvidas, com relação a esse gráfico, porque, ela foi uma boa barra, né, e, acionou, mas já estava tarde? acho que sim, porque, você já não via, você já estava tendo, muita pressão compradora, aí, você estava vendendo, muito baixo, em algo que, ó, você já tinha, uma lateralidade aqui, ou seja, vendedores, já estão exaustos, aí, você vende, uma barra dessa aqui, você pode até, vender, mas, se ela falhar, você já estopa curto, se ela não tiver continuidade, nesse contexto, você já vem, você sai fora, porque você está vendendo baixo, e aqui, ó, eu já tenho uma bandeira final, aqui, eu tenho uma possível bandeira final, e, e olha aqui que eu tive, lembra que eu falei, uma coisa que pouca gente olha, eu mesmo não olhava muito isso, aqui, eu tive um clímax de venda, outro clímax de venda, você está vendo que eu estou tendo muito clímax de venda, cada uma puxada dessa aqui, é um clímax de venda, é, então, os vendedores, mas só que eles estão exaustos, não tem continuidade, dá um clímax de venda, já realizam, né, então, aqui já era uma possível bandeira final, e essa bandeira realmente, ó, falhou, em dar continuidade para baixo, no que ela falhou, faz duas pernas para cima, duas pernas de lado, para cima, então, eu ficarei esperto com isso, gente, é fundamental, é continuidade, das coisas, quando eu entrar, é igual aqui, se vendesse, tinha que ficar esperto, e já sair no zero a zero, tentar sair no zero a zero, se a barra aqui, não tem continuidade, até porque, vamos lá, aqui é um lugar que eu tenho que pensar em comprar, não é porque o gráfico está pronto, não, eu tenho fundo em forma de cunha, eu tenho fundo em formas de cunhas consecutivos, a primeira entrada na compra foi aqui, o comprador já ganhou, então, ou seja, numa tendência, você pode entrar em qualquer lugar vendido, não é? numa tendência, se essa tendência tivesse forte, de baixa, então, numa tendência de baixa, você pode vender de qualquer jeito, que você vai ganhar dinheiro, a partir do momento que, comprador ganha dinheiro, uma lateralidade em breve é provável, não é isso? Nós estudamos isso essa semana na sala, então, se aqui eu tinha uma lateralidade, eu tenho que ficar esperto, o comprador já ganhou aqui, por ordem em estoque, no padrão de stairs, eu fiz uma aula de stairs, é quarta-feira, quem não assistiu, assista lá na sala, padrão de stairs, é uma forma de ver também, que uma lateralidade em breve é provável, ou até mesmo uma reversão, e nós tivemos tudo isso aqui, então, por isso que se você vendeu aqui, tinha que ficar esperto, por causa disso, desses fatores que eu estou falando, você tem um fundo em forma de cunha, e você tem a segunda entrada aqui, que foi uma barra ruim, mas querendo ou não, ombro, cabeça, ombro, então, por isso que eu ficaria mais, deixa eu reformular o que eu estava falando, se eu tenho uma tendência, na qual o comprador já está ganhando, então, para me vender, tem que ser mais perto da média, tem que ser uma barra, mais, mais adequada, essa aqui ficou muito grande, ela acabou sendo uma barra grande, dentro de uma lateralidade, poderia ter continuidade, igual eu disse, poderia, mas a parte, você só fica esperto com isso, arriscou vender, eu falo isso, porque eu já fiquei armadilhado nessa barra, antes de estudar essas partes, ah, eu vendia, simplesmente, porque, ah, tenho mais de 20 barras, é a primeira vez que toca, gente, essa é uma das exceções, do gap, de 20 barras de gap, né, você tem mais de 20 barras, sem tocar a média móvel, é uma das situações de que, eu já fiquei armadilhado demais, eu não venderia isso aqui mais, tanto que eu já teria vendido antes, nessa hora, eu estava até feliz, realizando o lucro que eu vendo, até no meio desse caminho aqui, mas aí, pega essa barra grande, depois que tocou na média, ela serve para armadilhar, porque ela está muito longe, por esses fatores que eu já falei, fundo em forma de cunha, fundo em forma de cunhas consecutivas, aqui eu tenho também, eu posso considerar até cunha alinhada, é uma cunha alinhada, é um padrão pequeno, uma cunha pequena, dentro de uma cunha maior, olha a força que isso pode gerar para compradores, aqui foi a primeira entrada, aqui a segunda, micro fundo duplo, ombro cabeça a ombro, para quem não olha isso, vamos falar análise técnica clássica, não faz essa leitura que eu estou fazendo, eles olham a ombro cabeça a ombro aqui, já estão comprando, aí você vai estar lutando contra o mercado, contra várias outras leituras, que favoreceriam a subida, agora, aqui que eu falei uma determinada situação, que é o seguinte, aqui eu tenho um triângulo expandindo, aqui, triângulo expandindo, pode ser o meio de uma tendência, ou uma bandeira final, ou fim de uma tendência, aqui acabou sendo o fim de uma tendência, dessa tendência de alta, então eu poderia ficar disposto a comprar, a permanecer comprado, ou comprar, outra coisa que eu leria é o seguinte, olha essas mínimas aqui, respeitando, olha lá, respeitando o fechamento mais baixo, que tínhamos, então compradores já estão fortes, aqui eu posso até falar que é uma reversão de duas barras, porque como teve o afastamento aqui, então seria também um micro fundo duplo, essa barra aqui justificava comprar, seria um trade, você está baixo, dentro de um contexto geral, por mais que eu esteja em lateralidade aqui, eu estarei comprando alto, dentro dessa pequena lateralidade aqui, desse empinhocado de coisa, mas dentro de um contexto maior, aqui eu estou baixo, estou no terço inferior, então aqui, acho que eu tinha que apostar mais em compra mesmo, dar mais com essa barra bonita aqui, do que apostar em venda, essa venda é factível? É, é muito boa essa venda aqui, deixa eu ver os motivos que você colocou, barra de continuidade, boa, rompeu três barras, não, desse ponto aqui, o que você anotou aqui? Fundo duplo para comprar, o que eu quero? Deixa eu ver. Aqui, é aqui que você está mencionando sobre isso? Bom, vamos lá, eu vou fazer a minha leitura aqui, aqui é o seguinte, eu tenho um arame farpado, o primeiro, inclusive nós fizemos o nosso recap essa semana, eu mencionei o caso desse aqui, rompimento, arame farpado, assim como qualquer lateralidade estreita, a primeira vez que rompe, tende a falhar, falha em 50% das vezes, aí se falhar, você aposta contra, então essa venda aqui foi boa, é uma venda boa, por causa disso. Essa aí, eu considerei também o primeiro gap de média, com relação ao movimento de baixa, estaria certo? Aqui foi a primeira, é mais essa coisa. Ah, é verdade, o segundo, esse é o segundo então. Mas beleza, perfeito, o segundo também vale, só que, é trades de scalp mesmo, não tem o que fazer não, é venda aqui, para testar, o fechamento mais baixo, pode até segurar alguma coisa, para uma eventual queda, eventual perna 1, perna 2, eventual continuidade na queda, que poderia também ser uma bandeira, mas eu tinha que ficar esperto já, a partir do momento, o mercado lateralizou demais, e aqui eu tenho umas 20 barras, gente, o rompimento pode ser para qualquer lado, qualquer lado, isso aí, ontem ainda, à noite, eu estava traduzindo os slides, e justamente deu esses detalhes. Aí, aqui, eu tinha um fundo em forma de cunha, ou triângulo expandindo, então, querendo ou não, beleza, justifica comprar, outra falha de rompimento, platô, tive várias situações aqui, beleza, justificava comprar essa barra bonita, acabou que, foi um outro rompimento, e canal, só que falhou de novo, não deu continuidade, fiquem espertos com isso, falhou as continuidades, aqui, justificava vender, eu acho que até que sim, porque você teve um micro topo duplo aqui, retração de 62, você mencionou, está certo, aqui, bandeira de baixa, em forma de topo duplo, topo duplo, com esse ponto aqui, justificava, até vender aqui sim, lembrando que, quando você vende aqui, mas, aí fez outro fundo em forma de cunha, perfeito, você observou isso, na média móvel, então, aqui, acho que poderia voltar para a compra, aí eu tive um impulso aqui, uma bandeira de alta, em forma de cunha, um, dois, três puxadas aqui nesses pontos, então, justificava assim, comprar aqui, só que aí lateralizou, já fica esperto, uma coisa que eu não compraria, você também não pôs aqui não, mas eu gosto de alertar, eu não compraria aqui, ó, é uma bandeira, já não é mais, aqui já virou lateralidade, tá, aqui ó, não comprem isso aqui mais, ah, é, bandeira de alta, H2 na média móvel, M2B, mas essas lateralidades daqui, ó, essas M2B, é, antigamente falava M2B, né, atualmente o Brooks nem usa essa nomenclatura mais, é, segunda entrada na média móvel, hoje em dia, mas não tem tendência, mercado está tudo empinhocado, tudo em lateralidade, isso aqui é doido para armadilhar, é lugar até para se vender, se você for ver, né, você já tem o arame farpado aqui, então, por isso que essa venda aqui, mercado de ordens limitadas, é, então não comprem isso aqui, eu falo isso porque eu ficava seduzido, não entendia muito bem, acabava comprando aqui, aí levava uma pancada, e ficava me perguntando, que tiro foi esse? é, então não comprem, em termos, quando tivesse aqui tudo sobreposto, e você não tem pressão compradora, não tem uma tendência, muito clara, e quando não está claro, gente, o que que é? confusão, quando é confusão, é lateralidade, lateralidade, uma das marcas registradas, da lateralidade, é confusão, o mercado está confuso, né, eu não tenho um direcionamento, então, não compre alto, e não venda baixo, né, é o oposto, venda alto, né, e às vezes até, compre baixo, aqui, olha pra vocês verem, gente, a receitinha do bolo, estou em lateralidade, venda o mais alto, e compre o mais baixo, ó, né, compre o mais baixo, outra coisa, pra ser operável isso aqui, por ordem stop, tem que ser três vezes o tamanho da barra média, lembra que nós estudamos isso semana ainda, essa semana, pra você operar uma lateralidade estreita, você tem que ter pelo menos duas vezes o seu risco, né, a possibilidade de ganhar o seu risco, o que que é essa barrinha, por exemplo, você tem que ter espaço pra ganhar duas vezes o tamanho dela, senão não vale a pena entrar, por ordem stop, tá, por ordem limitada, sempre tem o risco, você que sabe, se vai fazer ou não, nos extremos, o preço chegou, arrisque, mas por ordem stop, tem que ter amplitude de pelo menos três vezes um scalp, pelo menos duas, né, de duas a três vezes, né, que ele fala, então, aqui tá muito apertado, você tá com uma margem muito apertada, mas, beleza, vou tentar vender o mais alto possível, e comprar o mais alto, né, o mais baixo, o mais baixo, comprar o mais baixo possível, a não ser que compre e gerencie, claro, sempre que você for gerenciar, o problema é se surgir um rompimento muito forte, não é o caso, né, não deu nenhum rompimento avassalador até o fim do dia, então, aqui é um mercado meio zoado pra se operar, aí eu partiria pra outro que tivesse em tendência, porque agora com o gráfico parado, eu acho que é fácil falar, ah, vamos fazer uma venda aqui, cara, mas na hora que você tá duas horas em frente ao gráfico, tudo sobreposto, não é fácil acertar uma entrada dessa e ir embora, por isso que nesse contexto, eu acho que eu não ficava buscando trade aqui não, se for pra buscar, agora eu acabei de dizer, tente vender alto, segurar, se der errado, tá disposto a vender mais aqui nessa região, aí beleza, se você estiver disposto a escalar, pode até arriscar a vender, se não, procura outros mercados, porque gente, uma coisa que é legal, você vai olhar, abre um conto, já falei, no exterior, sempre tem algum ativo numa tendência, sempre tem, você olha pro ouro, dá mais todo dia, das 5 da manhã em diante, ele tá fazendo umas tendências fortes, vai olhar o ouro, vai olhar o petróleo, olha lá, muitas vezes tá em umas tendências legais, usa até, que às vezes é junto, mas às vezes também ele anda em reversão, em movimento oposto, né, do USAID, e você tem o euro, também, né, que funciona muito bem, nossa, pra mim mesmo, tá muito lucrativo esses ativos, até porque, por que que eu mudei um pouco, passei a olhar, observar isso aí, você pega o mini dólar, andou uns dias ruins, uns 3 semanas atrás, agora tá normal de novo, beleza, mas em qualquer hora, pode ficar ruim de novo, passar um dia ou dois, em lateralidades estreitas, aí, opera o mini índice, opera lá fora, e lá fora vocês vão ver, até mais técnico do que aqui, vamos lá, vamos pro próximo gráfico aqui, é, preço se locomovendo aqui, né, eu tive um novo impulso, um novo canal aqui, o preço foi cada hora ficando mais plano, isso é interessante observar, então, eu tive um top forma de cunha aqui, mas não poderia vender, que eu estava no canal estreito de alta, não poderia vender aqui, até, é, 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 ficava comprar aqui, mas a partir do momento, que aí sim, eu tenho outro top forma de cunha, e essa está ficando cada vez mais plana, que notem que aqui estava vertical, né, estava subindo forte, de repente, já está se tornando plano, uma lateralidade em breve é provável, né, a não ser que chegue na média, que é o preço justo, numa tendência, e retome a alta, mas não foi o caso, então, acabou sendo, ó, impulso, canal, lateralidade, mudou de ciclo, quando vai sair desse ciclo? No rompimento, talvez aqui, ou talvez aqui, ó lá, aqui já foi um rompimento, aí, está vendo que você já, você tem que mudar a visão, mudar a chave, é, estava só pensando em compra, até aqui, perfeito, compra mesmo, só que, querendo ou não, né, tivemos um topo duplo aqui, ó, e do jeitinho que o Thiago comentou aquela hora, o segundo topo duplo, ó, teve duas pernas, pelo menos, nesse gráfico de cinco minutos, bandeira de baixo, perfeito, tá ali, está aqui, muito bem observado, acaba formando esse movimento com muita frequência, reversão majoritária de tendência, topo duplo aqui, como se fosse um topo duplo, essa barra verde com esse topo, reversão majoritária de tendência, um topo duplo, máxima mais baixa aqui, né, ou em referência ao topo duplo, máxima mais alta aqui, levemente mais alta, mas não importa, de qualquer forma, justifica vender, estou tendo máximas mais baixas, então, aqui, justifica vender, rompimento aqui, então, eu tive um rompimento, bandeirinha de até três barras aqui, o mercado continuou caindo muito forte, ó, o que eu evitaria vender, é, aqui, se eu vendesse, essa barrona, tinha que ficar esperto, que ela poderia ser uma barra de, muito grande tarde nessa tendência, né, nessa correção, mas no caso, acabou sendo um novo rompimento, novo canal, aí, perfeito, ó, pra comprar, e aí, realmente, aqui, ó, essa é uma boa reversão de duas barras, essa aí, é a típica reversão de duas barras aqui, ó, essa barra, achamos ela aí, né, tá procurando aquela hora, boa barra de reversão, sem sobreposição, assim, ela só se sobrepôs à anterior mesmo, fechou perto de sua máxima, teve um outro fenômeno aqui, que poucos observam, olha, entre essa barra aqui, e, entre o fechamento dessa, e o abertura dela, alguém notou que teve uma diferença de preço aqui, ó, um gap? Isso aí, ó, é importante notar, né, o Lúcio, o Lúcio, no gráfico anterior, teve um, eu acho que teve um, uma desistência dos, dos Kofka, não falei nada, aqui, ó, é no comecinho, vamos supor, o mercado aqui, o modo sempre comprado, né, aí o, quem que, aí, o armadilhoso, é, segunda perna, o cara que comprou aqui, né, esperando a segunda perna, aí, eles compraram aqui, e compraram aqui, e saíram aqui, ó, então essa barra foi da desistência deles, o que que você acha? Sim, aqui, ó, quem comprou essa H, ó, perfeita a sua observação, aqui, ó, esperando a segunda perna, é, não, então, não, mas quem comprou aqui, esperando a segunda, é aqui que você tá falando, né, que compraram esperando o movimento subir, aqui, acabou armadilhando, e eles, quem comprou aqui, se ele não saiu na primeira correção, ele saiu aqui, no zero a zero, esses pontos, ele comprou aqui, ó, e o médio dele, foi exatamente onde, a próxima barra fica, de baixa, ó, aqui, ó, meu ponto de vista, essa, quem comprou aqui, aqui veio e testou perfeito, ó, isso é relevante, é, aí vira a desistência, desses computadores aqui, não, não do COF necessariamente, porque aqui, ó, quem comprou aqui, uma H1, né, uma bandeira de alta e forma de H1, depois de um rompimento, e quem comprou aqui, ficou armadilhado, eles não fizeram nenhum scalp, quem comprou por ordem stop, porque a barra de sinal era ruim, a H1 aqui, não é que era ruim, dentro do contexto, justificava comprar, às vezes até, ah, depende, viu, não, acho que não justificava não, aqui eu tive uma overshoot, dessa linha de canal, ó, e, e esse canal, essa linha aqui, poderia falhar em até 5 barras, e falhou, aqui virou uma boa venda, mas quem comprou aqui, que é o que você está falando, quem comprou, ou tanto COF, ou quem comprou essa H aqui, ó, o cara comprou ruim demais, se, eu não sei exatamente o que tem para trás, mas dá para ver que tinha uma tendência aqui, e esse movimento foi forte, tarde nessa tendência, e tínhamos um canal aqui, né, uma linha de canal, linha de canal é overshoot aqui, aí tentou romper uma vez, tentou romper a segunda, onde falhou, gera uma venda, o cara que comprou aqui, então, é, se o mercado não acelerou, ele tem que sair rapidamente, ele tem que sair fora, ele tem que sair fora, e foi o que fizeram aqui, então, essa barra, é uma barra de desistência, dos compradores de H1, aqui, ó, que compraram errado, vamos dizer assim, então, não dá para saber, não vou falar que compraram errado, né, mas não tem continuidade, não foi embora, para ir de sair no zero a zero, foi, Tiago, pode falar, não dá para ver o que tem aqui, né, mas, aqui pode ser uma correção sem fim, e aqui uma desistência, sim, perfeito, é, foi, aqui que é a bandeira, que eu falei para vocês, que é perfeita, acelera para baixo, mais uma perna para baixo, vai ter, oi, nesse contexto, dessa alta ali, tu esperaria uma H2, ou uma H3, com barra de sinal boa, para então, fazer uma compra, armadilhou, quem comprou por barra de sinal ruim, ficou armadilhado, a hora que tocou a média móvel ali, sim, aqui que você fala, aqui seria ruim também para comprar, porque, aqui eu tenho um clímax de compra, esse clímax, ele tende a ser testado, olha onde o preço parou, então, se fosse para mim arriscar comprar, era aqui, porque o comprador vai tentar fazer um fundo duplo aqui, agora há pouco, no outro gráfico, aconteceu a mesma coisa, olha para vocês, vejam, não precisa decorar muita coisa não, para esse action, ah, 100, só 100 coisas que você tem que decorar, tem tão um slide, que o Brooks fala isso mesmo, a metodologia para ele, se resume em 100 setups, dentro desse 100, você tem eles na versão, de subida e de descida, e você tem as 100 vezes que eles falham, então, você tem 400, você cria na sua mente, mecanismos, 100, eu acho que eu decorei só uns 10 até agora, uns 15, qualquer configurações, ainda chego nessa 100, que o Brooks fala, mas, gente, como que repete, se você guardar essas coisas, igual aqui, estou enfatizando isso aqui, clímax de compra tardio, aqui é um lugar que vão tentar fazer fundo duplo, falharam em fazer esse fundo duplo, não deu continuidade, falhou esse fundo duplo, projeção para baixo, ou, duas pernas, pelo menos uma, duas, pelo menos, aqui de imediato fez, aí o mercado foi se desenrolando, acabou fazendo perna um, perna dois, assim, de acordo com o mercado vai desenrolando, que você vai ver exatamente como que são essas pernas, mas, a projeção aqui, seria essa, para baixo, tem dia que vai além, e tem dia que vai no ticket exato aqui, oi, posso tecer um comentário? Pode? Eu compraria essa garra, tá? Sem pensar duas vezes, aí você vai perguntar por quê, é aquela que vocês estavam falando ali agora, que, no final das contas, acabou de virar uma armadilha, porque eu não sei o que aconteceu para frente, eu não faço ideia, era uma boa puxada, talvez três, talvez uma cunha com overchute, só que assim, a barra vermelha com sombra na parte de baixo, já para mim, já está falando que ela não vai corrigir, então eu compro em cima dela, a próxima barra passou, pegou, a seguinte foi embora, e a terceira voltou, na terceira voltar, stop no zero a zero, que a próxima tirou e acabou, entendeu? Eu não fico preso. Não sei se você copiou a ideia. Não, eu copiei, você falou mais ou menos aquilo que eu falo, pessoal, pode entrar? Pode, mas você tem que ficar ligeiro, porque se gerar um trade de oposto, o trader experiente sai rápido, o Brooks fala isso, né? Exato, ele não se prende no trade. Não fica preso. Agora, que igual aqui, aqui eu tive uma reversão de duas barras perfeita, assim, não foi melhor do que a outra, que até eu estava mostrando agora há pouco, mas aqui, reverteu direitinho, bonito, barra externa aqui de queda, e deu uma boa venda já nessa aqui, Thalita, traders mais arrojados já venderia aqui, ó. Então, eu ia colocar a venda aí, só que não acionou, aí acionou no ponto seguinte. Ah, não, perfeito. Aí não, aí pode vender aqui mesmo, perfeito. Se fosse no começo do mercado, essa seria a 18, barra 18, essa aí. É, essa é a barra 18, tem que ficar muito esperto, né? Eu já estaria vendo, como se diz, a máxima ou mínima do dia aí. Mas a barra 18 é lá na frente, depois da abertura do, que fecha o Globex e abre só o papéis dele, entendeu? Essa aí não é, tá no Globex ainda. As duas bolinhas pretas que ela fez aqui na frente, a barra 18 lá, a B18. A abertura aqui. É, os meus estudos eu estou fazendo, pego das 5 da manhã até o final do dia. Então, aí pega, né, isso que o Geronimo falou aí. É, porque na verdade, se você pegar amanhã, 7 horas da noite, ele abre, entendeu? E ele vai até 10 horas da manhã pra gente aqui, 10 e meia. Aí abre o mercado americano, aí tem essas bolinhas, entendeu? E onde você marcou, né? Agora, Geronimo, o problema desse igual você falou, ah, essa entrada eu faria. Mas, cara, o iniciante, o iniciante não pode fazer essa entrada, porque o iniciante exige raciocínio rápido. E o problema é esse, a maioria dos traders não tem agilidade no manejo do mercado, porque o mercado se quer Fórmula 1. Aí o cara tem que estar mais perto da média pra pensar em comprar. E aqui, a overshoot, depois uma segunda overshoot, aí se o cara não tiver destreza, não entra sem ajuda do profissional, não. Então, Leandro, eu diria assim, pra isso serve o replay, né? Você tem que pegar esse tipo de coisa e ir fazendo pra você pegar a manha do negócio, né? Você pegou ali uma posição daquela, entrou, a barra seguinte não foi, ou foi, e a segunda barra não foi, você tem que caçar uma forma de sair, você não pode ficar, nem que você stop embaixo daquela barra grande, entendeu? Se você acreditar que ela vai continuar subindo. Bom, deixa eu voltar aqui pro gráfico, que a gente tava, eu tava nessa barra, né, Thalita, que eu mencionei da, aqui, ó, uma coisa a ser observada, então, que venderam a barra, e depois fez um engolfo aqui, que é perfeito, é um engolfo que o mercado gosta. Aí, foi buscar a média, e como sempre, chegou na média, se sentiu, fica esperto pra sair, mas notem uma coisa, eu falei no gráfico anterior ou no outro, olha essa barra muito grande, quando toca na média, olha pra vocês verem como é a armadilha, esse aqui, ó, eu não vendo essas barras aqui, se ela ficar muito grande, essa barra que tocou na média, ela acaba armadilhando o vendedor, até porque aqui, ó, nós tivemos a bandeira final, rompeu e falhou, beleza, aqui é uma compra de bandeira final, é, eu vou ter duas pernas pra cima, acabou tendo as duas pernas pra cima, duas pernas de lado para cima, tá, e acaba que isso aqui, ó, já transformou o mercado em lateralidade, então, por isso que se você vende aqui, ó, eu tô já alertando, dois gráficos seguidos, que eu mostro essa situação, ficou armadilhado quem vendeu, então, gente, não saiam vendendo a torta direito, só porque tocou na média móvel, sem observar esses detalhes, já não tem uma lateralidade aqui anteriormente, se essa barra ficou muito grande, ela acaba que você tá vendendo, ó, dentro dessa lateralidade, uma barra muito grande, você tá vendendo perto do fundo, aí, vamos lá, vamos analisar mais coisas aqui, gente, aqui nesse ponto, ficou claro um triângulo expandindo, nós já tínhamos máximas mais altas, e mínimas mais baixas, né, ó, mínimas mais baixas, máximas mais altas, acaba com o triângulo expandindo, é, então, ficaria precavido, pra fazer qualquer operação, oposto disso, isso, então, era uma venda aqui, uma barra de sinal ruimzinha, justificava vender, até justificava, é, mas, é, só deu o scalpe, então, você já tem que ficar esperto, pro scalpe, por causa disso, se eu já tenho indício de triângulo expandindo, igual teve aqui, ah, Leandro, peraí, vamos analisar, o gráfico tá pronto, agora é fácil você falar, não, não é fácil não, não é difícil não, aqui, ó, vamos apagar tudo isso aqui pra frente, ó, máximas mais altas, mínimas mais baixas, o que que eu tenho aqui, gente, indício do que? Triângulo expandindo, então, por isso que eu falo, cara, aqui você já tinha essa informação, ó, então, se você vendeu aqui, ó, você não tem espaço mais pra, pra cair, lembra que eu falei, pra entrar por ordem stop, numa lateralidade aqui, ó, você tem que ter espaço de duas vezes, pelo menos, eu, com uma vez eu já entro, mas, o Brookster orienta com duas ou três, é, vezes o espaço de possibilidade, né, do preço buscar, então, aqui não venda, e aqui, agora sim, ó, essa venda, eu tenho espaço pra cair, duas ou três vezes, se for um possível, triângulo expandindo, mas ainda assim, note que, ó, pagou dois pra um, dessa barra aqui, beleza, justifica vender, deu um scalpzinho, pra quem considera scalp, como um ou até duas vezes, o tamanho do risco efetivo, né, que é essa entrada, ou, até swing, tem gente que fala que dois pra um, já é um swing, depende, a visão do Brooks atualmente, é, até dois pra um, ainda é scalp, mas, é operável, né, pra quem é um bom scalper, você fez dois pra um aqui, nossa, levanta a mão e agradeça, se você conseguiu visualizar isso, aqui, ó, eu já não operaria, tá, eu não, eu abandonaria o mercado, nesse sentido, poderia até entrar, nesse ponto, que a Thalita, pois, tá certo, aí sim, eu poderia até arriscar, porque aí dentro da lateralidade, eu tô vendendo alto, e eu tenho gap em aberto ainda, então, compensa eu arriscar vender essa região, justamente, apostando que romperia, e porque também, aqui, ó, eu tenho um topo e forma de cunha, que foi a primeira entrada, né, o mercado chegou perto aqui, de novo, ó, fez topo duplo, bandeira de baixo, topo duplo aqui, aí, ó, e outra coisa, eu tenho um pequeno arame farpado aqui, ó, eu tenho duas lateralidades, eu tenho uma lateralidade maior, é, seria uma lateralidade majoritária, e eu tenho uma lateralidade menor, eu tenho uma lateralidade, então, minoritária, que é essa pequenininha aqui, ó, então, eu tenho que observar essas duas lateralidades, essa aqui, a minoritária, rompeu e falhou, e é normal, falha 50% das vezes, você aposta contra o rompimento, é igual triângulo, lembra, que nós estudamos triângulos essa semana, então, justificaria vender, apostando nessa minoritária, querendo ou não, na majoritária, você estava alto, então, compensou vender, mas olha como que é, uns trades tortuosos, né, olha a demora, não tem o que fazer, se você entrar e quiser operar, com o gráfico parado, é lindo, mas, na hora que você está ali, vai lá para você, entra, vai, volta, vai, volta, zero a zero, ganha alguma coisinha, volta, e assim vai, desgasta mentalmente, querendo ou não, gostoso é pegar movimentos assim, né, o preço, aqui, isso aqui é gostoso de operar, só que, olha para você ver, o mercado está nessa situação aqui, 10% do tempo, então, 10% é o que? 6 horas por dia, mercado americano, vamos para o nosso, que é umas, quantas horas? 7 horas, 7 ou 8 horas, 10% é 80 minutos, né, uma hora, que a gente está nessa fase aqui, estou exagerando, mais ou menos uma hora, 8 horas, 10%, seria 60 minutos, mais ou menos, um pouquinho mais, mas não importa, então, vamos por aí, o mercado está nessa fase, durante uma hora por dia, juntando tudo, durante as 8 horas, mais ou menos, né, então, modo rompimento, você tem que ficar esperto, para não perdê-los, que aqui, querendo ou não, eu tenho um bandeirinho, rompeu, corrigiu, olha lá, aí o mercado entrou no modo, VOF, venda fechamentos, na terceira barra, já entrou no modo VOF, aqui, modo VOF, na terceira barrinha, aí, acelerou forte, aí, está certinho, está ali, está aqui, essa venda, venda fechamento, venda acima de barra ruim, perfeito, isso mesmo, e venda abaixo dela, e continue vendendo, se o mercado fraquejar, aqui, aí beleza, aí racha fora, mas, onde que deu entrada, aqui no fundo, fundo em forma de cunha, né, que está certo, não, fundo em forma de cunha, não foi, é, teve muita sombra aqui, eu ficaria, acabava que aqui, eu ficaria com medo, eu não entraria aqui, não, mas, se entrou, olha lá, o mercado demorou para ir, ficou meio que, não deu loss também, não, né, mas, se voltasse a cair aqui, eu ficaria esperto, já sairia, caso se o comprasse aqui, beleza, o que mais, vamos lá, dúvida, barra de sinal ruim, mas doji no topo, aqui, né, que está falando, ah, aí você estaria entrando mais para o contexto, né, aí ignora a barra, e entra pelo contexto, está alto, naquela explicação que eu já dei, da lateralidade, se eu for olhar também a falha de rompimento aqui, desse arame farpado, barra de sinal ruim, tem que ter contexto muito bom, né, essa semana mesmo eu falei sobre isso, né, quanto melhor o contexto, mais irrelevante é a barra de sinal, né, quanto melhor o contexto, quanto mais duvidoso o contexto, melhor, tem que ser a barra de sinal, aí é o caso, eu ficaria esperto para vender, que tinha que ter continuidade, acabou tendo, mas se o mercado me armadilhasse, eu já sairia, porque aí o mercado tende a princípio da inércia, né, em ficar em lateralidade aqui, caso ficasse, mas você arriscou a vender aqui, caso arriscasse a vender, aí depois aqui, ó, o mercado já nos dá indício de um rompimento, é um rompimento com muita sobreposição, mas observem, que foram várias barras fechando perto de suas mínimas, ah, desculpa, fechando pelo menos negativas, fechando de baixa, todas, isso aqui é do giz em tendência, que o Brooks chama, eu já estou tendo do giz em tendência, então, ou seja, o mercado está saindo da inércia, da lateralidade, e está tendo um rompimento, né, que é o início de um novo ciclo de mercado, acabou sendo rompimento, continuidade, do giz em tendência, então, daria para projetar esses corpos aqui, para baixo, mais ou menos onde foi, receitinha de bolo, igual eu digo, não tem muita dificuldade não, é projetar isso aqui, olha lá, onde foi, seria isso mesmo, deixa eu ver, se tem alguma coisa interessante, motivos, que tem que ter, se o sinal for ruim, no resto, isso mesmo, bandeira de baixa, em forma de ombro, cabeça a ombro, justificava-se em vender, tem que olhar o contexto como um todo, o que eu digo, aqui, aqui acaba sendo um rompimento, num tempo gráfico maior, e aqui acabou virando uma bandeira, num tempo gráfico maior, então, esse ombro, cabeça a ombro, gera isso aqui que eu falei, rompe a bandeira, testa por baixo, aí, e é o que eu digo, nada acontece de repente, se o mercado, ele faz uma preparação breve, geralmente, a não ser que for um relatório, uma notícia, o mercado, olha lá, quem vê essa queda aqui, gente, provavelmente, se é também, não interessa, notícia não, não é notícia, a ação do preço, o preço só foi armando o bote, vendedores foram só se armando, para, opa, vamos armadilhar vendedores, vamos, vamos planejar aqui a situação, aqui acabou virando um rompimento, né, num tempo gráfico maior, fez uma bandeira, rompeu, olha o rompimento, duas boas barras fortes, tem gente que já vendeu o fechamento aqui mesmo, testa por baixo, aí acaba lá, ombro, cabeça a ombro, aí um monte de gente começa a ver situações diferentes, aí, olha lá, boa barra de queda, continuidade, continuidade, até, pum, até de repente, explodir, aí, quanto mais alto você tiver, quanto mais você tiver uma sensibilidade preditiva, mais você se posiciona melhor, vamos avançar, gráfico, o próximo, aqui, subiu, né, forte, uma bandeira aqui, preço predominantemente acima da média móvel, ele tende a romper aqui, não sei se vocês lembram, estudamos detalhes dessa semana, aqui, ó, uma boa compra sim, porque, querendo ou não, você tem um fundo duplo aqui, máximas cada vez mais alta, no canal de alta aqui, e small bar, né, pequena barra dentro de um contexto, tem espaço para subir, e geralmente sobe mais além do espaço, né, porque aí os traders vão se empolgando, gera uma compra, aqui nessa em diante, que aí eu ficaria mais precavido, eu não sei se eu teria tanta coragem de comprar, porque, a não ser, ó, essa reversão está muito fraca, eu falo de sair comprando mais alto, compre, mas se der uma barra aqui, você tinha que ficar esperto para sair, se der uma barra negativa, tá, mas não está subindo com muita força isso aqui, não sei, se eu sairia comprando ou essa ou essa, mas beleza, aí a partir do momento que eu tenho essas três, acabou virando um rompimento, um outro canal, se comprar qualquer uma dessas barras, fica esperto, né, ó, aqui, aqui talvez eu já venderia, porque ele está subindo muito fraco, faz uma reversão de duas barras, e eu tenho um padrão de stairs aqui, padrão de escada diminuindo, ó, esse topo, esse topo, esse topo, cada um está perdendo força, a cada novo rompimento, aqui fez menos ponto, então uma lateralidade aqui seria provável, né, aqui, aí sim, aqui virou uma venda, porque querendo ou não, vendedor já ganhou aqui, dentro desse movimento, ó, os melhores movimentos seria a compra aqui mesmo, na média móvel, e seria as vendas, essa aqui, e pode ver que, fora as que se movimentou mais, por causa dos motivos, ó, aqui nós temos, você fez certo, um topo em forma de cunha, e uma cunha alinhada, então, ó, primeira entrada aqui, segunda entrada aqui, aí o mercado foi, só que, ó lá, que o mercado desceu também em três puxadas, mercado em lateralidade, meio confuso, não é perfeita, essa compra aí já justificava, porque você chegou no extremo, fez fundo duplo aqui também, testou essa regiãozinha, então, aqui, já justificava comprar, e tá fazendo mínimas mais altas, mínimas mais altas, justifica, então, comprar também, aqui, essa aqui é uma barra de sinal ruim de venda, né, mas nesse contexto justifica vender, eu já mostrei pra vocês o slide, né, no curso completo lá, que ele mostra, essa venda aqui, essa aqui é de curso, essa venda, porque você tá no canal estreito de alta, essa barra aqui seria horrível pra vender, essa aí, deixa eu até ver aqui, se o meu curso estiver aberto, tá, o curso completo, deixa eu dar uma olhada aqui, vou achar esse contexto aí, vocês vão ver, é perfeito aí, essa configuração, mesmo a barra de sinal sendo ruim, aí gerava uma venda baseada nisso aqui, que veja, eu vou achar aqui rapidinho, aqui, já achei, observa que, por exemplo, nesse contexto, ó, eu tenho um canal estreito de alta, barra de sinal ruim, tá, então, na barra A1, temos três puxadas pra cima, está numa máxima mais baixa, né, comparada a essa, essa aqui, é um topo duplo, com a 3 e com a 1, beleza, que geraria uma venda, topo em forma de cunha, né, até a barra 1, que, ó, uma puxada, duas, três, só que, estou num canal estreito, com correções rasas, seria melhor esperar uma segunda entrada, seria melhor vender abaixo do topo duplo, 1 e 2 aqui, ó, então, aqui, ó, seria melhor eu vender aqui, mesmo essa barra fechando de alta, venda abaixo da barra 2, isso aqui tudo, Brooks falando, então, é essa venda que você fez aqui, ó, você colocou, não, você colocou compra, ah, não, desculpa, venda, venda, tá certo. Eu coloquei venda, inclusive, essa era uma das minhas dúvidas desse gráfico, justamente pela barra de sinal ser uma barra de alta e forte, né, mas o contexto, conforme tu já explicou ali, reforçou pelo slide do Brooks, aí, deu motivo. É, você vê, igualzinho, né, é o que eu falo pra vocês, guardou algumas coisinhas, pega uma barra 2 dessa, é horrível pra vender, no meu ponto de vista, seria horrível, mas aí, ó, o próprio mestre tá mandando vender, até porque, dentro do contexto que ele mostrou aqui também, você teve, né, o movimento predominante, a característica predominante do movimento é essa queda, então, aqui acabou só virando uma bandeira, né, e aqui é a primeira entrada, a segunda é o que eu sempre falo pra vocês, segundas entradas, a barra não é tão importante, se for segunda entrada que você tá fazendo. Nessa subida aqui, pra você ver, a primeira entrada, segunda entrada, o mercado desabou. Caso não vendesse lá, aí sim, tá certo também vender aqui, ou aqui, ó, aí, gente, é aquele setup, perfeito, segunda-feira, lembra? Minha turma, vocês lembram o que aconteceu? Segunda, né, o que eu mostrei pra vocês, ó, rompimento, continuidade, ó, perfeito, continua vendendo. Esse setup de, setup de rompimento, aí é um rompimento muito forte, de novo, impulso, canal, terminou o ciclo, espero um novo rompimento, aqui, ó, novo rompimento, então, novo rompimento, o mercado acabou uma hora acelerando pra cima, é, só que nele, ó, aqui eu tenho um rompimento, né, desse, dessa situação aqui, dessa bandeira, ó, vem testar início do canal, perfeito, aqui gera uma venda, só que como, subiu muito forte, ah, beleza, essa força foi dissipada aqui, justifica vender aqui, mas tá tendo muita sobreposição, pode ver que o mercado não foi muito longe, ele foi testar, acabou testando aqui, esses pontos de entrada, perfeito, gerou essa compra, perfeita a sua análise, nesse contexto, e acabou que virou um ponto que os compradores ficaram segurando, né, defenderam, aí deu bandeira de alta, fundo duplo aqui, é, isso aqui, ó lá, foi forte, querendo ou não, então, uma grande alta, uma grande baixa, isso significa confusão, lateralidade, então, aqui, comprar aqui, ou comprar aqui, você tá comprando relativamente baixo, justifica, né, essas compras, tanto aqui, que é uma região que eles estão comprando, quanto essa barra aqui, barra careca, fechando perto de sua máxima, reversão de várias barras aqui, meio que lateral, é, se eu comprasse aqui, mas aqui o preço segurasse, tinha que ficar esperto, é o que eu falo, justifica comprar, justifica, se caso viesse, agora, uma coisa, gente, que eu falo sempre, né, o se não pode ser impeditivo, ou impedimento, para você entrar, entra, mas fica com o se na cabeça, se fizer uma boa barra de venda aqui, eu reverto, mas não deixe de entrar, por causa, nossa, e se fizer uma barra, você não sabe, se vai fazer ou não, uma barra de baixa aqui, se fizer, você se programa, para estopar, sair, mas aí, quem deixa de entrar aqui, vai ter que entrar tarde, vai ter que perseguir o mercado, então, você toma cuidado, o se, ele tem duas formas, de você fazer ele, né, uma que atrapalha a gente, é o se, assim, ah, se o preço não for, eu vou me lascar, então, não vou fazer não, e tem uma forma, que essa é a mágica, e se, se aparecer, uma barra de queda, eu saio, você viu, eu fiz duas entonações diferentes, uma, seria uma condicionante, e a outra, seria, um impeditivo, né, são situações diferentes, eu entro aqui, mas, se aparecer uma queda, eu vendo, não apareceu, uma barra de queda, então, compro, agora, o problema, que muitas vezes, nós temos, eu também, tenho, tive muito, ah, cara, eu vou entrar aqui não, porque vai que se, aparece uma barra de queda, aí, eu vou ter que sair, eu estou com preguiça, lembra do gráfico, que eu mostrei para vocês, do Brux, essa semana, cara, não pode ter preguiça para operar, então, não fica pôndo CIS na frente, não, CIS para impedir você entrar, põe um CIS, se acontecer, né, se algo acontecer, eu saio, você já está se programando mentalmente, mas, às vezes, não vai aparecer, e é o caso, né, comprou aqui, o preço foi embora, foi embora, foi embora, ficou o gap sem aberto, perfeito, análise, você pode ir comprando, a partir do momento, que você teve esse forte movimento aqui, espere, aí, você vai esperar por um canal, mas acabou que não aconteceu, mas com sombras, né, olha lá, como que dá para ver, né, impulso aqui, acabou fazendo um canal, ó, se você for ver, aí veio, ó, primeira puxada, segunda, olha, uma correção profunda aqui, e terceira, ou, posso até olhar, quer ver, outra aqui, uma puxada, corrigiu, segunda puxada, corrigiu, e terceira, né, está bem climático isso, mas tem que ser observado, essa primeira perna foi perfeita, mas aqui, ó, não espere que vai acontecer uma segunda, não, fique observando essas puxadas, e note que aí sim, gap entre barras, essa aqui ainda até ficou em aberto, aqui deixou um gap em aberto, mas o problema é que aí tinha armadilha aqui, como aconteceu, ó, você compra aqui, beleza, pode até comprar, isso aqui poderia fazer mais uma boa puxada, segunda aqui, né, poderia fazer mais uma, mas acabou virando bandeira final, essa barrinha aqui, bandeira final de uma barra só, caso comprasse aqui, ó lá, acabaram desistindo, ó, os compradores já não tinham mais tanta convicção, que ia continuar subindo, o preço lateralizou, até porque também, eu acho que estava chegando perto do fim do dia, então, eu ficaria esperto com esse detalhe, deixa eu partir agora para as perguntas aqui, dúvida, com relação ao contexto, qual seria o topo majoritário da baixa para considerar a reversão majoritária de tendência? Ó, até esse momento, aqui eram meus topos majoritários, né, para uma reversão majoritária, a partir do momento que eu tenho um novo rompimento para uma nova máxima e forte, gente, redesenhe ou, ou, redesenhe ou espere a segunda entrada, que realmente é essa aqui, em termos de reversão majoritária de tendência, se aqui, ó, aqui rompeu muito forte, beleza, já tem o possível reversão majoritária de tendência, só que fez uma nova máxima muito forte também, aí o Brooks fala que você não pode fazer a entrada na primeira entrada, aqui foi a segunda entrada, espere pela segunda entrada, então aqui é uma reversão majoritária de tendência, a entrada, vamos falar, a grosso modo seria aqui, né, mas como você tem que esperar a segunda entrada, a segunda entrada foi aqui, porque subiu muito forte, renovou a nova máxima com muita força, então numa reversão majoritária de máxima mais alta, ó, máxima mais alta, muito forte assim, você tem que esperar a segunda entrada. Leandro, oi, pode falar, então, nessa alta aqui, eu tive o rompimento, né, desse topo anterior aqui, aí eu tive esse impulso, a reversão majoritária, eu deveria considerar só no rompimento desse fundo, tu falou que aqui já foi? aqui já poderia ser que aqui deu a segunda, ah, para subir, que você fala? Espera aí. É, eu estou com dúvida nesse gráfico nos dois momentos, mas já que tu falou do primeiro da alta, então, vou tratar primeiro da alta. a reversão majoritária dessa alta, eu considerei nesse ponto aqui, ó, não, você poderia considerar aqui por causa da segunda entrada, porque ele fala que se der um rompimento para uma nova máxima, porque, vamos lá, reversão majoritária de tendências, quando eu tenho um rompimento aqui, foi muito forte esse rompimento, beleza, primeiro critério, ter um bom rompimento de reversão, né, da alta, uma boa correção aqui, uma boa tentativa de reversão, aí, eu tenho, ó, uma máxima mais baixa, beleza, eu já posso sair vendendo, que talvez faça, ainda assim, gente, sempre eu tenho só 40% de probabilidade, uma reversão majoritária, se fizer uma máxima mais baixa, em relação à máxima anterior, é, uma máxima mais baixa, se fizer no mesmo nível, beleza, também posso vender 40% de probabilidade de reverter, uma de topo mais alto, que é o caso ali, posso vender também, se essa nova máxima for falsa, se for só um topo duplo aqui, que só rompeu e falhou, eu posso vender, esperando uma reversão majoritária, lembrando que eu só tenho 40% de chance, de reverter o mercado, é um trade de 40%, mas ele é muito bom, mas se esse novo rompimento, for muito forte, esquece, deleta, eu não posso vender a primeira venda, considerando reversão majoritária não, porque eu tive um novo rompimento, o mercado foi muito forte, aí ele fala, você tem que esperar uma segunda entrada, meu ponto de vista aconteceu aqui, respondi, seria isso? Entendi, entendi, e no caso dessa queda aqui, em que momento tu consideraria, daí teve essa região, que manteve a lateralidade, em que momento que tu consideraria que houve uma reversão majoritária, dessa baixa? Será que eu estaria errado? Para mim ter uma reversão majoritária, eu tenho que ter uma tendência majoritária, uma tendência majoritária, tem que ter pelo menos umas 20 barras, eu não tenho 20 barras nessa queda. É que aqui foi tendo para dar uma escada diminuindo, teve o impulso, aí teve a bandeira, mas não teve novos rompimentos, ficou esse embolado todo. Eu não tenho uma tendência majoritária, o mercado nesse ponto eu acho que está em lateralidade, está em confusão, subiu forte, desceu forte, aí vem aquela questão de ciclo de mercado, forte rompimento, canal de baixa, aí entrou no ciclo também de lateralidade, coexistindo, uma lateralidade aqui, não sei se vocês lembram, essa semana ainda nós estudamos um gráfico, igualzinho esse aqui, depois que você tem um impulso, você tem um canal, mas no meio do canal você tem uma lateralidade, o canal de baixa coexiste com a lateralidade, já está fazendo a transição, e a transição ela, desculpa, aí acabou o ciclo, geralmente a lateralidade é o último ciclo do mercado, aí vamos esperar novo rompimento, aqui ficou óbvio aqui onde foi, aí ele ficou óbvio, depois que ele terminou, claro, ele ficou mais óbvio, então começou-se um novo ciclo, rompimento, a primeira correção é comprável, 50% aqui compraram, acabou fazendo o impulso, canal, a princípio, aí virou outra lateralidade, que coexistiu com o canal, aí eu tive um novo rompimento, eu tive um novo rompimento, começando um novo ciclo, e esse rompimento aqui já ficou majoritário, ficou forte, e deve interferir no próximo dia, nos próximos dias, é até dois dias que interfere, isso aqui, tanto para romper, quanto para falhar em romper, ou para vir visitar lá embaixo, aí tanto faz, beleza? Dentro aqui, as observações foram legais, você sempre observa três puxadas, mas aqui que eu acho que deu uma, não, não forçou não, está certo, teve três puxadinhas bem discreto, sombras também contam, aqui, eu já tive um rompimento, ó, dessa bandeira, testou com três puxadas aqui, testou o, como é que chama aqui o, fugiu o nome agora, é apex inglês, de vértice, é o vértice aqui, ó, desse triângulo, ó, aí veio, testou o vértice, desse triângulo aqui, até passou um pouquinho, não tem problema, mas por ser o vértice, o teste, ou o teste aqui do fechamento, mais baixo também, aqui, ó, então, beleza, é justificável assim, a compra, estou baixo, né, nessa lateralidade, pressão compradora aqui, muito forte, clímax de compra, que é testado, tanta coisa que pode ser observado, clímax de compra, ó, uma compra aqui, ou aqui, tá certo, aí justifica a compra, depois entrou no modo coffee, ó, todas as barrinhas, aqui, olha que interessante, né, é dentro da metodologia isso, eu tenho a barra de, que realmente, é, de entrada, continuidade, essa aqui, que foi só uma pausa, olha lá, o mercado explodiu de novo, no primeiro momento, observe a projeção do que que foi, ó, no primeiro momento, é isso aqui projetado pra cima, deu certinho aqui, onde foi fazer uma pausa, só que aí, subiu tão forte que, o Brooks fala que você vai reajustando, né, sua projeção, aí, a projeção é daqui, projetado pra cima, faltou, não foi, mas, ó, andou bem, andou bem, não te armadilhou, então, tudo essas coisas podem ser observadas nessa subida aqui, e acabou segurando aqui mesmo, olha lá, era um, um triângulo expandindo bem grande, né, que também já era visível, né, assim, já dava pra pressupor ele aqui, ó, tá bem claro, né, triângulo expandindo, acabou que era uma lateralidade aqui, ó, maior, né, aí, beleza, dentro desse gráfico, ah, aqui também, ó, isso aqui, barra de desistência, não sei se você pôs aí, mas olha que interessante, modo COF, testou o fechamento mais alto, exatamente, ó, essa, aqui teve gente que venderam, eles venderam essa, essa situação aqui, né, aqui, modo, é, VOF, né, venderam a barra, por isso que aqui também justificava vender, falhou em romper, muita gente que comprou, igual você comprou aqui, ficou armadilhada, muita gente que comprou aqui, aí aqui virou a barra de desistência, acabou gerando a, um rompimento, surpresa majoritário, nessa queda, aí por isso que o mercado, ó, ficou ausente de venda, de compradores por um longo tempo, ó, até comprador aparecer de novo lá embaixo, mas aqui eu tive desistência, e esse movimento poderia gerar mais duas pernas para baixo, que é o que ele fez inicialmente aqui, depois de, de forma mais ampla aqui, beleza, vamos para o último, vamos partir direto para a dúvida, vamos partir direto para a dúvida, barra de sinal ruim, mais L2, aqui, né, barra de sinal ruim, mais L2, poder vender até pode, mas segurou na média, eu não tenho o que fazer não, mercado meio ruimzinho de operar, muita sobreposição, aqui, estava até pelo menos perto do topo, beleza, mas é, só scalp mesmo, não tenho o que fazer, aqui ou aqui, olha, lembra aquela H2, aquela barra, H2 não, aquela barra grande, na média móvel, olha que lugar ruim para comprar, quem compra aqui, para você ver, não conseguiu nenhum para um dela, é ruim de comprar essas barras aqui, você está alto na lateralidade, o mercado não está em tendência, o mercado está em lateralidade, mercado de ordens limitadas, e, tomar muito cuidado, muita sombra, muita sobreposição, deixa eu achar, mostrar para vocês, diferencial, diferencial, esse gráfico sempre me ajuda, ó, às vezes é melhor partir para outro ativo, mercado de ordens tops, é o da esquerda, mercado de ordens limitadas, é o da direita, muita sombra, muita sobreposição, quando você tem muitos corpos, vamos pegar aqui, aqui é um exemplo, mercado de ordens tops, você vai tendo gaps, você vai tendo boas barras com corpos, então, você pode comprar até alto, vender aqui no caso, que era a desistência, está tudo explicadinho aqui, agora, olha o mercado de ordens limitadas, está vendo, você tem que ir apostando, nas falhas de rompimento, então, esse mercado aqui, note que está igual, o da esquerda, que eu tinha mostrado, da direita, olha lá, o mercado de muita sobreposição, então, é um mercado mais favorável, para ordens limitadas, por isso que quem opera, por ordens tops, veja, notem, olha só para vocês verem, não é que o gráfico está pronto, não, mas, a barra pequena, beleza, atrai, agora, a barra grande, alto, em algo cheio de sombra, sem direcionamento, confuso, lembrem sempre dessas palavras, confusão, marca registrada de lateralidade, muitas sombras, marca registrada de falha, tudo está falhando, rompe, falha, volta, dá um revertério, mercado de ordens limitadas, então, por isso que, eu não fico arriscando, e falo, nossa, aqui era uma compra, aqui, enquanto está subindo, beleza, estou tendo corpos, agora, estou tendo uma barra muito grande, muito alto, então, ruim, imprimo isso aqui, põe na cabeceira da cama, e todo dia, fico olhando essas duas situações, as duas situações, qual é o mercado de ordens top, qual é a delimitada, cada um se opera diferente, e a vantagem desse mercado aqui, é que é difícil, é tomar stop também, porque o preço volta, geralmente, no teu zero a zero, tá, então, é um mercado que, principalmente, você não sai stopando, de qualquer jeito não, porque não tem um stop técnico, visível, e fácil, né, não tem, a não ser que você vai, você vai ter que puxar um tempo gráfico maior, e pô, tem um stop lá, num tempo gráfico maior, mas aqui dentro, você entra, se colar, colou, né, mas se não colar, fica quietinho, que o preço volta, você sai no zero a zero, ou melhora ele, compra lá embaixo, se ele cair, ou se for que você comprou aqui, lá embaixo, você vai ter que dar um jeito de comprar, por ordem limitada, por algum motivo, talvez, teste, barra de sinal ruim para vender, aqui ó, essa barra de sinal é ruim para vender, então, você arrisca e compra ela, porque está no mercado de ordens limitadas, aí você não pode se assustar, barras grandes e fortes assim, igual essa aqui, olha, é uma boa venda aqui? Não é, é muito grande essa barra aqui, dá até para vender, apostando num triângulo expandindo? Até dá, venda, pode até vender, mas se o mercado não for, sai no zero a zero, porque é mercado de confusão, é muita soma, então, é até difícil fazer uma análise aqui, de ordens stop, pode ver que as barras que se movimentaram, justamente, esquendaram alguma coisa, igual aqui ó, ah, comprei aqui, mas não andou, então você tinha que sair no zero a zero, ordens stop, tá gente, eu estou conversando de ordens stop, aqui partiu, e é normal, inclusive essa semana nós estudamos, lateralidade tem esse problema, quer ver ó, deixa eu pegar um, quando eu falei de lateralidade, deixa eu pegar a minha análise dessa semana, cadê, estudo de gráficos, deixa eu achar aqui, aquela análise que eu fiz sobre lateralidade, esse aqui ó, para a gente encerrar, olha, esse gráfico aqui, falando sobre lateralidade, ó, sobre lateralidade, olha que interessante, ó, muitas tentativas de rompimento, mas a maioria falha, eventualmente, o rompimento é bem sucedido, eventualmente, então, ou seja, em algum momento, vai ser bem sucedido, quem operou comigo aqui sabe, aqui foi uma compra, aqui foi outra compra, eu até gritei, né, compra, 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 que eu até gritei na hora, para comprar, para você ver, mas a partir do momento, que aqui virou lateralidade, né, foi um impulso e lateralidade aqui, né, uma reversão climática, um tipo de reversão climática, aqui ó, uma hora o preço rompeu, é o que está escrito aqui ó, eventualmente, algum dos rompimentos é bem sucedido, porque até a lateralidade ficar efetivamente clara, não sei se vocês lembram, aqui gerou uma compra, mas querendo ou não, aqui já deu um certo medo, que rompeu forte, mas não dava para vender aqui, beleza, aqui gerou outra boa compra, aí depois, aqui foi uma boa compra, e aqui uma boa venda, porque aí nós já tínhamos, né, ombro, cabeça a ombro, uma small bar no topo, e, mas só que mesmo assim, vendendo aqui, é, tinha uma leve probabilidade de romper para baixo, por esse argumento aqui ó, impulso e lateralidade, isso aqui está lá no livro, barra barra, né, que eu já mostrei para vocês, acho que nós já passamos por esse estudo aqui nos domínios, é, aí sim, a leve probabilidade é de romper para baixo, mas aqui ó, eventualmente o rompimento é bem sucedido, toda lateralidade em tendência de alta, é, aí nós temos, ou bandeira de alta em forma de fundo duplo, ou bandeira de alta em forma de triângulo, para a retomada da tendência de alta, reversão majoritária de tendência, de máxima mais baixa, nesse caso aqui, né, rompeu, reversão majoritária de tendência de máxima mais baixa, aí aqui seria a entrada, reversão entrando numa tendência de baixa, no caso aqui, ombro, cabeça a ombro, no exemplo, ó, isso aqui foi tirado de alguma coisa do Brooks, tá, eu não lembro o que exatamente, ou é curso completo, ou da enciclopédia, é, mas, ó, tudo que ele falou, eu apliquei aqui para a gente, né, no nosso estudo que nós fizemos essa semana, então cada lateralidade tem tendências de alta e de baixa, dentro delas, todas as entradas justificam, né, todas se justificam, eventualmente vai romper para algum lado, para onde? Exatamente, ele não sabe, não tem como saber, por isso que ele fala para se operar como lateralidade, sempre, se quiser segurar alguma coisa, por um eventual rompimento, nesse caso, né, tinha uma possibilidade pequena para baixo, e também aqui, ó, provavelmente armadilhou compradores, né, que queriam a retomada dessa tendência, mas, não conseguiram, toda bandeira de alta, quando falha, muitas vezes, ó, rompeu o legal aqui, mais uma perna para baixo era provável, e aconteceu. Beleza? Alguma coisa a mais, gente, para abordar? Mas aqui dentro, ó, mercado de ordens limitadas, então, espere pelos extremos, acho que seria outra palavra-chave, tá, qualquer entrada aqui, espere o preço estar nos extremos, falhar, romper alguma coisa nos extremos e falhar, ah, rompeu o topo e falhou, venda, mas de preferência, small bar, barras menores, que o risco vai ser menor, aqui, por exemplo, é um exemplo legal, pode ver que o mercado, depois disso aqui, não foi acima, e aqui depois fez um outro, ombro, cabeça a ombro, é, aí sim, e deu aqui uma boa barra de vendas, pode ver que foi aqui que o mercado partiu, né, alto, boa barra de, de, de sinal, alto nessa lateralidade maior, aí o mercado caiu, mas note que caiu mastigando, né, ainda assim, muita sombra, muita sobreposição, quem ganha mais dinheiro nisso aqui, ou é a corretora, ou os computadores, né, que ganham mais dinheiro aqui dentro. Gente, alguma coisa? Obrigada, Leandro. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, entrar no nosso Telegram, e Thalita, tá ok? Respondido? Não, tá ótimo, agradecer aí pela atenção na análise, obrigada. De nada, e quem quiser também me manda, semana que vem, de repente a gente faz outra dessa, e se der audiência, a gente faz com frequência, beleza? Forte abraço a todos, bom fim de semana, até a próxima. E aí, Obrigado.